Atenção! Oferecimento Havan, 37 anos, onde comprar é uma festa! O velho é f***! Alô! É f***! Vou puxar só um pouquinho, né? É f***! Eu amo essa abertura! Você gosta, né? Você gosta porque você tá rico! Exato! Por isso que tá feliz! Eu fico muito feliz! Maior agenda de show! maior agenda de show é ele, o Thiago Ventura e o Iron Maiden e o Léo Lins e o Coldplay a real é essa merecidamente uma salva de palmas é o melhor stand up comedy do Brasil daqui a pouquinho a agenda de shows dele o nosso querido Rogério Morgado muito bem, meus queridos como é que vocês estão? tudo bem com vocês? meus sócios do SPC estamos de volta aqui com mais um investigativo programa pânico pelas bem-aventuradas plataformas da Jovem Pan sejam bem-vindos ao programa que ao contrário da Polícia Federal detesta acordar às 6 da manhã chegou sexta-feira e você já sabe as melhores dicas para aproveitar o fim de semana com eles Gilberto Barros e Eneas Carneiro vai lá doutor obrigado obrigado meu pomposo senhor surita e primitivos desse programa quando jovem e desmiolado eu frequentava casas de baixo meretrício trocando vale-refeição por coito com senhoras jogadoras de bingo também me embriagava enchendo a cara de rabo de galo e Maria Mole ficando assim mais louco que a esposa de Stênio Garcia eu bebia tanto que meu apelido era Enéas o torto coisa que não tem nada a ver com o meu órgão genital graças a essa época consegui custear os meus estudos fazendo cover de Sidney Magal e Nelson Mede usei tanta camisa de Vênus que minha giromba ganhou o apelido de astronauta fico por aqui agora é com você o mestre das passarelas você Gilberto Barros ah meu saudoso doutor Enéas Carneiro já fui na máquina quantas saudades quantas lembranças das nossas estripulias na Vila Minova senhor lembra Vila Minova com Dona Judite ah um dia vamos nos encontrar mas agora agora vem comigo vem traz comigo é é o Cassi não vem Samidana vem traz suas cabritas meu bode tá solto lá no latrinca vem Glaucão aumenta o som cadê a Delare traz meu burrito que hoje vai ter um play bar de linguiçada é dia de catraca é dia de desmatar a Cláudio Hohana é dia de esfregar a toalha do Dudu Camargo aqui ó é dia de passar o cheque Brasil eu tô cheio de marca peruana porque vai ter mangueirada na Carol vem Emílio coloca sua chuga de crochê é o som das pistas vai fuzil põe a boquinha pra jogo cestou cestou não me diga não não me diga não muito bem não tem ninguém mais animado que o Gilberto não tem maravilhoso que o Gilberto Barros numa sexta-feira é o melhor open bar de linguiça não, mas ele tá muito animado tá muito animado e linguiça na Carol linguiça na Carol muito bem vamos agora para a agenda do melhor show de stand-up comer do Brasil como a gente tá falando o menino que tem a traseira de uma ambulância Rogério Morgado olha véio sou eu de novo o negócio é o seguinte hoje Morgadão em Balneário Camburi últimos 20 ingressos para esgotar ingresso nacional corre lá Balneário Camburi hoje amanhã São Francisco do Sul você compra lá no Simpla e no Domingão Joinville Ethics Center mandar um abraço aí para a jovem pan de Joinville que tá dando uma força aí para a gente esgotar esse show de Joinville Domingão e Ticket Center é o site dia 23 em Sorocaba dia 30 pela primeira vez na Arena Tatuapé aqui em São Paulo galera da Zona Leste compra lá no Simpla tá certo o show solo do Morgadão dia 1 e 2 de julho Curitiba é a casa nova aí do Diogo Portugal é a The House comedy club novinho aí em Curitiba você vai lá no Disque Ingresso compra sem ingresso dia 1 e dia 2 de julho galera de Marília dia 7 de julho Teatro Municipal você compra no Simpla corre também para comprar e não ficar de fora um abraço aí para a família Giroto aí que tá dando apoio também Jovem Pan de Marília o Berlândia 6 de agosto temos encontro marcado aí no Teatro Municipal Morgadão Teatro Enorme sim corre lá compra no Balada App você que é de Berlândia tá bom Blumenau tá esgotado na sexta no sábado poucos ingressos para o dia 29 de julho você compra lá no Simpla também Jaraguá do Sul no dia 30 e é isso aí você quer contratar um Morgadinho nossa Morgadinho da alegria você manda o seu e-mail para contato arroba rogeriomorgado ponto com ponto BR esse aí ó é o e-mail para você contratar tá certo? posso fazer uma pesquisa que pesquisa? fazer uma pesquisa uma pesquisa qualitativa qualitativa data folha depois dessa agenda vocês podem me dizer onde será o show de sábado agora? não faço a menor São Francisco do Sul não e o primeiro você não sabe se é o Bruce Willis Balneário Camboriú tem falta 20 falta 20 em Balneário aí que é no completar a agenda você perdeu alguma data ouviu o nome da cidade e não lembra você entra lá no site rogeriomorgado.com.br que tem a lista de todos esses shows e todos os links para você clicar e já comprar o seu ingresso para todas as cidades que eu falei às vezes a pessoa fala ai Uberlândia mas que dia que é? rogeriomorgado.com.br tem toda a lista e os links já dos ingressos e todos com muito sucesso graças a Deus e muito obrigado pela força que você entrou para o Brasil a lista aí que bonito tudo organizadinho aí fica fácil balneário parecendo o site da Smartfit foi noção da Smartfit que ele não foi ele roubou a agenda tá vendo fica tudo organizadinho a galera vai lá clica Curitiba tatuapé muito bem e agora vamos falar com ele do linhagem geek sem senha no celular sem senha no celular sem whatsapp sem instagram erraram a trilha e sem fôlego desculpe sem fôlego também pediram para avisar que acho que você foi hackeado pediram para avisar só para novamente galera já avisei aqui não mande pix não mande mensagem não mande nada lá no instagram falando da linhagem nós temos a nossa nossa missão a nossa meta de 300 mil inscritos até o final do ano se você puder ajudar hoje temos live das 8 às 10 da noite falando da repercussão do flash que está muita polêmica os efeitos são ruins o diretor falou que os efeitos são ruins porque é a perspectiva do flash posso te fazer uma pergunta claro que pode esse mesmo diretor do flash ele que vai fazer o próximo batman ele que vai fazer o próximo batman the brave and the bold que vai ser o novo projeto da dc é que assim esse flash teve vários diretores mas se for realmente o trabalho dele foi muito ruim ele pode ser um trabalho melhor e dando uma dica na netflix saiu o resgate 2 hoje do chris hampshire que é o thor da marvel filme de ação muito bom um plano de sequência muito legal você vai gostar em mim eu assisti hoje às 4 da manhã resgate 2 mas falando que o flash é o pior filme da história é ruim esse flash meter o pau não assiste não que o thor está chato o flash é bom estragado mas o resgate 2 o resgate 2 é bom o resgate 2 é legal você vai gostar em mim tem uns planos de sequência de ação muito legal não tem um filme argentino alguma coisa assim tem o patrão é o patrão não tem o aclamado que assim ele já vendeu tudo na pré-estranha do openheimer que só vai ele foi feito para o imax é um grande candidato ao oscar e tudo que é a história do físico né né sammy que é responsável pela bomba nuclear na segunda guerra mundial é do nolan do christopher nolan o diretor aclamado é justamente por ser só para imax mas é um candidatíssimo aquele som gostoso que é a história do Manhattan o projeto Manhattan o projeto Manhattan que vai contar toda a questão da segunda guerra mundial e tem do Scorsese também o Roberto o Leonardo DiCaprio o filme de 3 horas e pouquinho exatamente promete bom para dormir é tipo irlandês é um filme mas é muito bom muito bem dito isso por que vocês falam um em cima do outro o que não está falando agora você não reparou faltou essa percepção que isso né eu não consigo entender eu também já falei ontem eu não fui porque foi na minha parte é deixa ele falar não já foi agora nem o Sammy está interrompendo você vai entender o Sammy que quis falar não mas eu perguntei hoje o Sammy está quietinho hoje o Sammy está quietinho esperando me chamarem gordão capês capês gordão muito bem o Sammy foi das pernambucanas foi hoje estava achando um absurdo estava promoção foi comprou o Mare Friar comprou a Manta Paraíba deixa eu falar sério agora com vocês porque chegou a hora dele a trilha o Agostinho Carrara de Taipas conhecido naquela região como pouquinho de grilo aqui está Fuzil o herói do Brasil fala Fufu boa tarde senhores como é que você está meu bom muito feliz e com frio ó hoje matéria jornalística hoje está frio como é final de semana vai ser temperatura eu preciso ligar para a minha amiga Paula Nobre a mulher do tempo da Jovem Pan e eu já te passo linda Paula Nobre a Paula é uma grande amiga liga lá para ela Paula Nobre ela falou né que é mudar o tempo a Paula de Miami a Paula de Miami traz muita coisa ela é genial mas ela mora em Miami e paga café às vezes na dia o que mais o Zuzu o Zuzu não desculpa não tinha necessidade de ser ofensa mas é hoje a matéria jornalística o Sam me disse não fazer valer o prêmio o S de jornalismo o Sam me disse que a gasolina vai baixar então a gente vai ter que dar essa notícia o posto de gasolina sim vamos no posto de gasolina aqui no 13 e o seu Fernando já vai descendo já seu Fernando vai não atrasar não não deixa o seu Fernando trabalha muito deixa eu falar sério então hoje teremos no posto de gasolina atenção motoqueiros calma a promoção a promoção fuzil boquinha de chibiu vale um tanque de gasolina olha lá olha a boquinha dele tira a taja para você ver essa é a boquinha de chibiu parece um louvo a Deus mas aguarde não vai mudar ele parece um carrapato parece um arran carrapato estrela mas aguarde aguarde os exaltados vão ser humilhados não contrário os humilhados vão ser exaltados porque a mesma equipe que fez do Estênio Garcia vai fazer a harmonização fugiu quer ser Estênio vai ser a mesma equipe vai ser a mesma equipe não vamos contratar vai raspar o cabelo a Paulinha vai trazer a mesma equipe mas nesse frio vamos trocar o tanque de gasolina por um cafezinho lá na não não tanque de gasolina e também o terremoto né 4.7 em Miracatu perto de São Paulo 200 quilômetros de São Paulo teve um terremoto irmão e essa daí é só um uma possibilidade de pauta caso caia a da gasolina caso caia a a da gasosa a da gasosa a gente tem duas a gente já tá saindo com duas pautas é muito preparado ô Fuzio como é que você está ah lá o posto não precisa avisar não precisa avisar deixa eu falar sério fala meu gato como é que você está reagindo ao sucesso não eu tô assim vocês me blendam muito bem né eu sou muito grato a vocês vocês me ensinaram a ter o pé do chão converso muito com o Sami converso muito com o Morgado com o Alba com o pessoal vocês me ensinam a ter o pé do chão então assim o sonho já está realizado então só se mantenha e seja feliz até o fim da vida bonito chegou lá né Fufu cheguei daqui eu vou pra onde cheguei no fã aí nós queremos ver você assim olha lá qual que eu vou ficar cara ó caraca eu vou pegar até um 6 desse momento muito bem então vamos agora daqui a pouquinho fuzil o herói do Brasil nas coisas de São Paulo ouvindo a população e agora temos o nosso querido tristeza o nosso querido Zuzi ô Zuzi Daniel Zucerman tudo bem Milito tem que apresentar muitas pessoas aí quando eu tô no seu lugar aí eu tenho uma dificuldade aí tem que rodar muita mesa né as atrações são diversas e eu tenho essa parte de apresentar os convidados vou fazer um pouco mais dinâmico hoje pra gente não perder tempo você que me permite por que Zuzi? não porque tem muitas atrações eu não quero perder o espaço do quadro que é sucesso nacional que é o resenha ah o resenha é o sucesso você vê já 14 minutos 14 minutos mas a gente vai ter aqui o nosso brother o piloto número 1 do Máquinas da Pan o nosso queridíssimo Alex Ruf além disso uma humorista e podcaster que ela é muito boa a gente adora ela que é a Cris Paiva boa do Venus Podcast a Cris ela é muito boa o Gueré já trabalha com ela faz tempo acredito que ela é da segunda geração do sucesso do estendal brasileiro primeiro Rafinha Danilo o Morgado ela veio na sequência e vai ser um programa espetacular como vocês não estão concentrados eu vou poder chamar a vinheta não eu tô aqui passando aqui pra não deixar o kill tá dando uma dura na madura na verdade assim existe uma desconceção fala em cima fala em cima se deixa você falar nós não prestamos atenção o gordão tá impossível o sucesso é uma merda eu não tô dirigindo nada eu só tô me defendendo ele começa a dirigir ele tá impossível caminhão do gordão caminhão do gordão a direita gorda o cara fala assim vocês falam muito em cima de mim aí a gente deixa o cara voar aí ele fala assim pra tocar a bola pra tocar a bola então vamos tocar a direita gorda a direita gorda representando a nossa política brasileira então por favor pode chamar a vinheta vamos lá vinhetinha traz pra nós a vinheta ai que delícia que tesão que é sexta-feira empolgadíssima aí pra gente pegar esse final de semana e dar aquela assada na picanha emílio muitas curiosidades isso aí viralizou na internet foi um passageiro indevido não sei se você viu um passo ela atingiu um helicóptero durante o voo o piloto conseguiu controlar a situação e pousou insegurança olha só o que aconteceu olha o tamanho do pássaro isso aconteceu na província de Los Rios, Equador olha o perigo isso acontece bastante é um urubu? é é um urubu? é parece parece um urubuzão olha o tamanho do bicho e a cara do piloto toda ensanguentada um absurdo o que aconteceu aí acontece acontece muito é a vida a vida é assim a vida é imprevisível você pode estar voando tranquilão e de repente vê um pássaro você pode atrapalhar isso essa é a vida eu acho que era um urubu porque se não os caras fizeram uma macumba muito lá em cima jogaram a macumba pro alto e pegou no piloto muito bom o Morgadão essa é pra você uma discussão que a gente fala do humor brasileiro do Léo Lins e o Lulinha segundo a internet saiu como gordofóbico que isso a declaração do Barba foi feita na reunião ministerial que é realizada no Palácio do Planalto o discurso foi transmitido pelas redes oficiais do governo eu gostaria que vocês prestassem atenção o que ele falou do Flávio Dino se ele está gordinho ou não vai lá na tela essa reunião vai demorar pelo menos umas seis horas ou um pouco mais não teremos almoço o almoço será uma comida leve servida aqui na mesa ninguém precisa se levantar enquanto um fala os outros comem e assim a gente vai revezando sabe a nossa degustação na hora do almoço o Flávio Dino também mas nós vamos trazer pouca comida pra ele a piada foi boa a piada foi boa foi boa você lembra que o Dino tem vários momentos no trio elétrico que todo mundo relembra ele lá pulando lá na Cláudia Leite quase quebrou o trio e uma outra discussão agora que o Lula brincou acho que a gente também pode brincar não sabemos se é você Morgado ou Flávio Dino que foi na parada gay é uma discussão aí agora a gente pode brincar dessa forma quem será cuidado aliás eu vou falar uma coisa pra vocês muito ruim o som dos carros a lá da parada a parada gay já foi melhor o do Reginaldo verdade ruim horrível o som você viu você acompanhou o Dede você estava desfilando eu achei que tem que ter mais investimento fazer um som melhor estava melhor antes já foi a qualidade então fica aqui a dica pra você o Reginaldo de Bata nosso galã da Pan galã de Maresias boa um abração pro Reginaldo não sei o que ele deve estar fazendo alguma coisa se está em Atiba é algum compromisso pessoal um abração o Sami eu queria trazer essa pauta pra você que é o Centrão versus o Lula o entendimento no Centrão é que o presidente Lula do PT só vai ter garantia de mais votos para suas propostas no Congresso se entregar ao Ministério da Saúde essa pasta não é do turismo que também é reivindicada que o grupo quer controlar o que está acontecendo o motivo é bem simples a saúde Emilião tem um dos maiores orçamentos da esplanada em torno de é onde a turma rouba 180 bilhões você sabe onde a turma a turma entra duas pastas qual é? essa aí e educação é isso aí porque a do turismo tem menos dinheiro e a turismo tem nada o Fundeb mesmo se tiver corte o acaboço o Fundeb está garantido então são pastas muito utilizadas saúde e educação é onde o dinheiro é abundante é abundante e você lembra que a turismo tem pouca grana mas também assim é bem distribuída ali para a galera então ganha pouco mas dá para dar uma puxada aquela história de se juntar com o Centrão que falava do Bolsonaro da governabilidade Bolsonaro vai ser você não tem governabilidade Bolsonaro vai ser impedido já vai segundo informações Bolsonaro só daqui a oito anos já foi escolhido o nome para para a direita brasileira Bolsonaro só daqui a oito anos gordão Tarcísão vem aí já levantou a mão parece que é Tarcísio que vem aí se acontecer isso deixa eu falar que a gente está falando de dinheiro eu gosto muito do rapper Jay-Z que ele tem uma frase em inglês que é I am not a business man I am the business eu não sou o negócio eu não faço o negócio eu sou o meu próprio negócio eu estou falando disso porque o Jay-Z vai ser agora empresário do Vini Júnior segundo o Benja o rapper comprou parte da empresa brasileira que agencia o jogador e outros talentos do futebol Jay-Z é casado com a Beyoncé é um cara muito respeitado nos negócios e agora vem para o Brasa Samy muito dinheiro depois da história do Vini Júnior que sofreu preconceito o Jay-Z resolveu levantar a mão e fazer negócio aqui em terra aí já virou dinheiro agora é business o dinheiro meu amigo eu não sou quando o dinheiro entra na parada aí fica muito gostoso fica tudo lindo muito dinheiro muito dinheiro muito e o Vini Júnior vai jogar com a 10 no próximo amistoso da seleção brasileira e virou também aí vai ser o cara do combate ao racismo na Europa olha lá o cara está com tudo o bicho bom só de ter essa grana aí do Jay-Z já o negócio vai funcionar opa essa é uma pauta que você trouxe aqui algumas vezes uma discussão dos Estados Unidos o Alba gosta também que é segura o busão está aí o título do Gueré um ônibus lotado de imigrantes saiu do Texas e está uma longa viagem em direção a Los Angeles a ida do ônibus é muito mais simbólica do que qualquer outra coisa pois Greg Abbott que é republicano enviou imigrantes para a Califórnia no Estado Democrata uma das críticas das medidas é a fronteira que tem do presidente você sabe que o Joe Biden também é democrata isso aí acontece porque quando o democrata o democrata o democrata assume aí começa a colocar um monte de imposto aí o pessoal que votou no democrata mora em outro Estado exatamente aí a turma fez tá bom então você votou no democrata então vai lá vai morar lá vai morar lá então é isso aí é uma crítica mas isso acontece bastante nos Estados Unidos os próprios artistas de Hollywood por exemplo Leonardo DiCaprio eles são progressistas e tal só que eles tem empresa num Estado Republicano onde tem menos impostos eles conseguem agenciar melhor a grana deles e vê que tem muita gente indo para a Flórida também né com o Ron que você gosta tanto exatamente eles gostam de lacrar né quem lacrar com o dinheiro dos outros é gostoso claro aí é fácil dinheiro deles eles tem a empresa lá no isso nas Ilhas Virgens nas Ilhas Virgens né Samidana não passa nenhum democrata é uma ilha boa pra gente colocar Canária Cayman tem Ilhas Virgens Britânicas Grand Cayman quanto você tem em conta Samir eu conta não tem nenhum Ilhas Virgens Ilhas Virgens Britânicas é um bom Luxemburgo também que é na Europa isso aí isso aí isso aí professor isso aí professor a gente tá falando de negócios vem aí uma novidade da Netflix Netflix Foods pensando em agregar ainda mais valor a sua marca a plataforma anunciou que vai abrir um restaurante pop-up chamado Netflix Bites né de mordidas com o cardápio inspirado chata essa Netflix mas ela é chata chata pra caramba mas vai virar um agora tem que fazer colocar coisa boa não fazer um restaurante você acha que funciona Samir com a marca Netflix acho que se for algum lugar turístico onde eles vão abrir já falaram em Los Angeles é em Los Angeles pode ser alguma as pessoas gostam de ver isso inclusive a Netflix tá fazendo um acordo com a Universal pra ter uma área do parque assim como tem o Harry Potter dentro da Universal pode ser legal né a Netflix já emplacou aí algumas séries autorais você tem o Strange and Tense Round 6 também qual? não, ruim pelo amor de Deus Round 6 é ruim eu vou embora eu vou embora eu vou embora se começar casa de papel também se começar essa essa linhagem linhagem eu vou embora o Emílio só gosta de casamento a cegas casamento a cegas casa de papel aí já vem falar do casa de papel não é que é bom ou ruim é sucesso é ruim tá bom mas é sucesso é sucesso o que é muito sucesso também é quando falta disposição e você fica muito animado também a gente pode falar sobre isso não, às vezes falta disposição eu fico pensando assim a gente tá discutindo que filme são filmes que são fracassos ruim casa de papel é bom casa de papel não é bom na minha opinião porque eu não gostei mas é um sucesso de bilheteiro tem o Jorge também qual Jorge? do Jorge César Barbosa sensacional casa de papel higiênico um clássico do humor esse é bom esse é melhor isso a Netflix não consegue fazer roteiro do Goeré não, vai embora Jorge Barbosa o abraço pro Jorge que tá com o olhar cínico olhar cínico e o podcast dele agora a Netflix a Netflix tem que melhorar melhorar o repertório tem mesmo tá muito caro muito caro e muita coisa ruim muito entulho é ruim tá que nem o nosso quadro tá enchendo linguiça enche muita linguiça e às vezes é bom às vezes não exatamente o que é bom de verdade me fala o que é bom de verdade está aqui com a gente certo? por quê? porque a semana está passando sem feriado não é isso Zuzu? exatamente não foi igual semana passada está demorando mais estamos cansados exatamente se você está desanimado porque essa semana está demorando pra passar eu vou trazer agora um produto pra você aqui que já é sucesso e ele vai aumentar a sua energia e você ter disposição física mesmo com esse tempinho boa que tá friozinho esse friozinho que dá vontade de você ficar aqui o produto pra você pra dar aquela animada é ou não é Rogério? graças ao Rogério é verdade é verdade ó vou te falar o frio não é fácil não né? a pessoa não tem coragem de levar não dá vontade de sair da cama e principalmente quando você está desanimado quando você não está com a energia bacana você quer ficar lá você não quer fazer nada por que isso acontece? já falei aqui e vou explicar novamente o nosso corpo ele precisa de nutrição em todas as partes principalmente o cérebro as pessoas se preocupam muito às vezes em suplementar né? coisa pro músculo pra treinar enfim a estética a coisa toda e esquece do principal quem comanda tudo meu amigo é o cérebro a cabeça a cachola é verdade é o cérebro ele que faz todo o restante né? o seu corpo só funciona direitinho quando ele está funcionando bem e aí essa indisposição que você tem que às vezes você acorda não tem vontade de fazer nada não tem preguiça né? fala ah, estou com preguiça não quero sair da cama estou desanimado eu vou para o trabalho mas eu chego lá minha vontade é embora baixa potência a pessoa é exatamente fica é fica apática isso sabe quando você chega no trabalho vamos ver está todo mundo aqui numa vibe bacana falando e eu estou aqui quietinho no canto monossilábico é exatamente isso porque o cérebro não está funcionando da maneira que deveria como é que você faz para resolver isso? tá aí ó super suplemento a Mastervox quando ela desenvolveu esse suplemento a gente fala da maca peruana porque a maca peruana já é conhecida mundialmente e tem o efeito aquela coisa toda da libido a maca peruana age a maca peruana levanta caixão é verdade da performance sexual só que não é só isso tem mais 22 ativos ali exatamente então é um super suplemento para que você reponha o que seu cérebro precisa sua cabeça vai funcionar bacana seu cérebro vai ter aquela agilidade que às vezes você não está tendo outra coisa às vezes a pessoa está ali ela não presta atenção ela esquece tudo você fala alguma coisa ela demora para raciocinar por quê? porque está faltando essa suplementação o cérebro ele também precisa de alimento ele também precisa da vitamina certa para que ele funcione da maneira correta para melhorar a cognição cerebral então está aí ó são 22 ativos importados que vão te dar mais disposição mais vitalidade mais ânimo vai te repor tudo que você está precisando para aquele gás que você tem que ter no trabalho no dia a dia em casa e principalmente também a libido o cara dá uma aula o gerião deu uma aula boa o mais importante é isso aí a gente sabe que hoje em dia a gente não se alimenta tão bem a gente tem que a gente tem uma vida corrida todo mundo tem estresse está aqui um produto para você que é um grande sucesso a que foi lançado aqui no programa como a gente fala é um super você tem que experimentar porque é um super suplemento ele tem maca peruana tem guaraná e tem 22 vitaminas e sais minerais aqui ó para você agora o segredo sabe qual é? que as vezes a pessoa vai ali nossa tem isso e se eu tomar isso aqui o segredo está na dosagem claro no equilíbrio exatamente de cada suplemento e nos ativos como eu falei a maioria são importados tem muito lugar que tem ativos como eu já até citei aqui que são bem melhores cada região vai ter o seu assim como no Brasil tem muita coisa que também lá fora não tem mas aí o segredo está nisso é a dosagem eles ficaram 18 meses testando esse produto equilibrou até chegar nessa fórmula e nesse resultado que vai te dar o que você precisa tem para o homem e para a mulher para o homem e para a mulher são organismos diferentes necessidades diferentes por isso que foi feito para o homem e para a mulher e vou te falar o importante também é tomar direito todos os dias você tem que tomar um no café da manhã um no almoço duas vezes por dia não adianta você tomar um dia e não tomar o outro esquecer o outro toma de manhã e esquece a tarde porque aí não vai funcionar você tem que fazer o tratamento direitinho igual quando você vai ao médico quando você tem algum problema o médico fala você vai ter que tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas aí a pessoa vai lá e toma para ter o resultado é a mesma coisa mas experimenta que você vai ver depois do café da manhã e depois do almoço porque se tomar no jantar você vai ficar tão animado é porque ele vai te dar essa disposição você talvez não vai dormir direito né é isso aí faz aí a promoção especial que hoje você falou muito bonito então você tem que fazer uma promoção especial vou fazer a promoção quem agora está ouvindo a gente quem está ouvindo e quem está assistindo você vai entrar agora lá no site www.mastervox.com.br mastervox é com 2x viu gente entrando lá você vai comprar o seu suplemento com 20% de desconto para quem estiver ouvindo agora para quem estiver assistindo mastervox.com.br mastervox com 2x lá tem os kits lá tem você vai escolher lá você vai comprar com 20% de desconto já começa a fazer o uso daqui a pouco você vai me falar se o negócio é bom ou não é boa então entra no site tem essa promoção especial mastervox 2x no final quem está no rádio mastervox.com.br entra lá que tem promoção especial para você dito isso eu vou fazer um break vou fazer um break especial hoje para você o Reginaldo Novo quem está aí hoje Dede como assim quem Glauco hoje Glauco Glauco nos teclados está segurando a bucha hoje aqui nos teclados depois nós vamos mostrar o Glauco vamos lá cadê a câmera cadê aquela câmera que você entra lá no switch vamos lá mostrar o Magal mostrar a turma feia da Jovem Pan News o Magal o rei do carboidrato a turma que se esconde porque é muito feia não é isso vamos lá o Delares está indo lá o Kratos está indo com uma má vontade o Delares hoje está difícil o Delares vamos dar um mastervox para ele tem que dar o Delares está indo em muita balada mas aí na balada ele está com energia vamos mostrar agora cadê cadê o está chegando lá cadê é que é longe as instalações são gigantescas tem que ir de carrinho então eu vou fazer o break da Rádio Jovem Pan por favor vamos fazer o break rapidamente daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan manda bala muito bem continuaremos aqui daqui a pouco grandes convidados a Cris Paiva Cris Paiva está aqui hoje e o Rufão preparou uma pauta especial é a pauta dele não é minha porque a próxima a que eu fiz não funcionou tanto você só vem com carro caro quanto custa o carro custa 3 milhões de dólares mas isso existe as pessoas têm muita curiosidade sobre o mundo do luxo principalmente é que o Rufo ele preparou a pauta mas ele não seguiu tanto como eu falei qual a pauta brincadeira não ele fez muito bem na verdade assim as pessoas têm interesse você vai para Miami o Samy que tem essa possibilidade aqueles carros caríssimos com uma Ferrari uma Lamborghini você quer saber como é que faz tanto sucesso então isso daí onde faz sucesso você não está acompanhando as redes sociais olha lá olha lá olha lá olha lá olha aqui olha para a câmera olha lá dá um beijinho olha lá é a turma jovem a turma jovem torcida jovem torcida jovem do Santos torcida jovem que deu o switch joga a trinta olha lá o switch olha o Magal olha o Magalzinho esse é o nosso chefe é isso uma balança mais é isso treme mais é o Michael J. Fox na câmera é a câmera robô olha lá nossa quanto gordo a turma está se alimentando aqui é velho e gordo é o que mais tem olha lá essa equipe que faz a Jovem Pan uma salva de palmas sensacional parece a equipe competente muito bom que é a turma realmente que toca o negócio a gente está aqui todo maquiadinho bonitinho embaixo das luzes mas são esses caras que realmente fazem a coisa acontecer muito bom é isso aí uma singela homenagem muito legal a nossa equipe técnica é muito boa sem a produção a gente não é absolutamente nada é milhão legal mostrar os bastidores aí dessa turma que trabalha pra caramba o pessoal é mais velho está um pouco com barriga mas eles fazem de uma forma o pessoal é meio cansado falta o Master Vox pra turma mas a gente vai distribuir aí vamos lá vamos lá o seguinte Samy você vê essa história você sempre traz essa discussão aqui o prefeito de Nova York o Eric Adams anunciou uma nova lei estabelecendo um salário mínimo de 18 dólares por hora para os entregadores com a lei mais de 60 mil trabalhadores nova-iorquinos que atualmente ganham cerca de 7 dólares por hora vão receber um aumento a decisão foi um golpe para os representantes de aplicativo que argumentam que os entregadores vão ser prejudicados com uma carga de trabalho maior e menor flexibilidade é na verdade isso não costuma dar certo você põe um preço alto pode ficar inviável imagine imagine a entrega se a gente fosse fazer no Brasil 18 dólares são quase 100 reais aí você vai pôr 100 reais por hora que o entregador faça duas entregas por hora você tá 50 reais de ticket só pela entrega pode inviabilizar isso por outro lado o mercado se ajeita vai ter um cara que fala deixa comigo a gente não é registrado aqui e a gente cobra mesmo ou melhor vai dar um jeito de criar uma empresa que faz a mesma coisa mas você não costuma melhorar a vida das pessoas na canetada você não acredita que vai dar certo bom deixa eu trazer uma informação que é bem exclusiva semi-exclusiva que é o seguinte o Marcius Mellen você conhece bem sim no SB Toca o Marcius Mellen as mulheres destruíram ele sim as calabresas sim mas o que aconteceu coitado Mellen o simpático e queridíssimo Carlos Alberto de Nóbrega sugeriu a contratação de Marcius Mellen no SBT no Youtube o humorista avisou que fará a sugestão para a Daniela Beirute eles estavam fazendo uma live os dois o Carlos Alberto e o Marcius Mellen e aí ele vai avisar para a vice-presidência do SBT que ela que está mandando ela que manda é a number one agora o Sam acima dela só SS será que Marcius Mellen entra no lugar de Dudu Camargo o que? vai limpar a toalha lá será que vão dar a toalha é uma questão para quem você passa a toalha para quem você tira a toalha vai ser um novo quadro o Mellen está lá sozinho o novo programa de humor o Mellen o Mellen a imprensa inteira está contra o cara sim o cara tomou uma tomou uma porrada o Charles Alves tomou uma darracada o Sticer está a favor esse foi um cancelamento vamos de volta aí cancelamento sim e a imprensa e ele está sozinho você já viu ou não? eu vi obviamente a gente acompanhou ele tem um canal agora olha o Mellen e o papo foi bem legal ele pegou todas as múnias sim aí elas falaram vamos destruir o cara pegaram e inventaram umas histórias uma história muito louca aí o Feltrin fez uma reportagem tem toda essa história aliás tem uma entrevista legal com o Feltrin com a mulher do Alba que eu vi sabia? no canal dela você sempre foi um cavaleiro comigo você deu chance a muitos comediantes eu gostaria muito se você um dia viesse para a SPT fazer um programa de humor muito eu também gostaria muito 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 se você me permite também está havendo uma nova mentalidade agora com a com a posse da da Nelly filha do Silvio hoje um dia inteiro houve um encontro lá mais de 400 pessoas no fundo ai do Feltrin para começar o Carlos Alberto está com uma cadeira gamer o Alba também o Carlos Alberto joga contra o Alba bom Emílio terminamos aqui de uma forma maravilhosa para a gente seguir com o nosso querido Samidana mas tem o tem quem? Leonardo tem o Leonardo? ah tá vamos falar de coisa boa maravilhosa espetacular porque chegou sexta-feira não 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 mas tem um vídeo tem 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 um vídeo então posso começar? posso soltar? então senhoras e senhores vamos agora para ele diretamente do Instituto Samidana as notícias agora que trazem para você de todo o Brasil é o Foca 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 cadê o Foca? Foca 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 cadê o Foca? isso ai também é chato hein esse piano o piano que ele reclamou do Japão já deu esse vídeo falou que o piano é uma porcaria Miltinho vem pra cá Osmar maravilhoso ele quer tocar agora na banda Viva Noite você não gostou M do Boogie? você toca esse Ugo e Boogie é isso? Boogie Boogie você não dança eu vou fazer a dança com o Carvalhosa é a dança a dança dos idosos a dança dos idosos o Carvalhosa e a cubaninha nós vamos trazer o Carvalhosa e a cubaninha vão fazer a dança o tango e o tango com o cegaré no restaurante via Castelli esse é o Foca? Jesus cadê a vinheta do Foca? o Foca também tá vindo Foca 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 muito bem algumas coisas acontecendo neste mundo o pessoal ficou animado o pessoal das montadoras porque teve aquele dinheiro no bolso deles e claro que o que eles querem é mais dinheiro e aí eles estão fazendo um lobby pra conseguir mais dinheiro o Haddad falou que é o nosso Mauro Shampoo falou não vai ter mais dinheiro se for os 500 e acabou é que na verdade é um bi e meio que 500 foram pros carros mas já foi um bi e meio porque senão você fica foi pra caminhão pra ônibus e pra carro você tira dos mais pobres pra dar pra quem compra carro de 60 100 mil que não são os mais necessitados então essa é a primeira coisa e por falar nisso o bigode o mercadante tá com umas ideias de mercadante qual que é a ideia? ele fala assim olha você sabe que tem muito a importação de carro elétrico tem uma alíquota ah eu vi aí ele fala assim eu quero proteger a indústria nacional e como que ele quer proteger a indústria nacional? cobrando mais da importação então assim esse tênis do Morgado é feito aqui no Brasil custa 100 reais o cara da China faz a 60 ao invés de deixar a população comprar a 60 que é mais eficiente pra população fala assim não vamos deixar o importado super caro pra 100 ficar ficar bom quem você tá ajudando? quem produz esse tênis então a gente deveria fazer o que diz a economia ortodoxa o que a gente faz bem? o que a gente faz melhor que os outros? vamos focar no que a gente faz melhor que os outros se a gente não produz carro elétrico melhor que os outros deixa importar e pronto você sabe que isso aconteceu na época você lembra a região têxtil aqui de Americana aqui no interior de estado de São Porra era o têxtil que fazia tal chinês começou a trazer o produto acabaram com com essa indústria aqui do interior de São Paulo e não adiantou nada fazendo isso tentando proteger o produto através de imposto de um outro deixa pra quem sabe fazer e na verdade você faz isso e prejudica a população tem uma vez do leite também aí você faz o que? as pessoas pagarem mais pelo leite pra proteger o produtor então é uma ideia não dá certo não costuma dar certo também isso a Petrobras ela anunciou também que a pauta do fuzil eu tava conversando com ele é 13 centavos de redução no preço da gasolina você sabe que a Petrobras mudou não existe mais a paridade não existe mais agora é do jeito que quer do jeito que quer mas que o dólar caiu né dá pra vender mais barato pois é mas aí você entra na Abcom Abcom que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível e começa a ter indícios que a Petrobras está vendendo abaixo do preço de equilíbrio lembra que isso já foi feito durante o governo Dilma que acabou não entre outras coisas de mensalão da Lava Jato também sucateando a Petrobras é bom o impacto inicial é bom mas precisa haver essa política de preço porque senão a empresa fica sem dinheiro pra reinvestir a empresa fica sem dinheiro pra manter a tecnologia mas de qualquer forma assim aparentemente não está muito distante está 6% a menos então pode ser uma boa notícia 13 centavos no litro pra distribuidor e o fuzil vai ver se o pessoal de fato baixou na bomba achando a bomba aí lembra que falamos ontem da Dani Cunha da Dani Cunha da história dos políticos que eles votaram politicamente expostas a lista tem 99 mil pessoas já então 99 mil brasileiros estão na lista de politicamente expostos porque o banco não pode discriminar principalmente pra banco pra abertura de conta e pra crédito não pode discriminar vale dizer eu fui ver também que tinha inicialmente no projeto que você não podia ofender essas pessoas mas tiraram essa parte graças a Deus mas tiraram essa parte falando assim olha insulto já tá previsto no outro código não é insulto é difamação já tá previsto em outro código então não precisa disso também temos o whatsapp você que tem muitos celulares o whatsapp você vai poder ter agora numa conta só vários whatsapps então por exemplo é bom isso porque você pode ter o whatsapp da profissional pra você vai funcionar super bem pra mim vai porque aí eu já deixo falar com três mulheres três endereços três contas de uma de cada vez agora não tem mais agora já era Pat Turmina e Kiko agora ele não tem mais três endereços e o Alba só queria ter um mas essa discussão do whatsapp o Zuckerberg o Alba não tem nenhum o Zuckerberg anunciou que ele vai meio que fazer igual no Telegram igual no Facebook no Facebook você pode fazer isso mas não deu não deu prazo não deu prazo e pra acabar animadinho pra acabar pra cima tá animadinho você sabe que a Suécia que a gente fica falando Suécia querido é um país ótimo você conhece muito bem a Suécia mas é um país pequeno não é uma população gigante tem oito milhões aí o que aconteceu Beyoncé que é a esposa do Jay-Z foi fazer um show lá foi suficiente pra mexer na inflação da Suécia nossa da inflação porque com isso sobe preço de hotel aí sobe preço de restaurante sobe preço de casa então o banco da Suécia culpa a Beyoncé pela inflação pra fazer show lá a Beyoncé é a inimiga e eles estão preocupados porque depois vai vir também outro show por lá e eles falam vai vir outro show o Bruce Springsteen vai pra lá depois tem que ser show ruim então então quer dizer vai ter no final do mês então não pode ter show manda pro banco levar o latino não pode ter um show muito bom na Suécia me contrata a Suécia aí não vai mexer em nada aí não tem erro mas é isso muito bem por conta de Dede essa foi boa foi terminou legal terminou pra cima pensei que ele ia ter sentido mais quer que eu ponha o piano de novo pode pôr o piano vai ficar feliz ele gosta piano empenado grande hit nós vamos fazer a dança do Carvalhosa do Carvalhosa dança ou não dança é o Roland meu grande Roland esse é o piano que você falou que dá defeito esse é o que é perfeito esse veio com defeito esse é outra marca esse é o ruim semana que vem no Foxtrot muito bem dito isso senhoras e senhores vamos agora as ruas de São Paulo aí está ele diretamente do posto onde ele foi chegar aí está friozinho fuzil está friozinho ou é só valorização da matéria também tem um pouquinho também de drama na matéria um drama né um drama pra valorizar é exatamente é pra valorizar a externa não vai estar frio pra caceta mas quando tem chuva que o cara fica na chuva no terremoto finge né que está isso ele finge que está entendeu na hora do terremoto ele pisa na hora do soterramento ele só dá aquela pisada no barro mas eu vou deixar o senhor fazer a abertura ou já posso seguir daqui não pode seguir você que manda então está aqui o professor disse que a gasolina abaixou e a gente veio conferir aqui na bomba e é verdade aqui já você está pagando mais barato 10 centavos 05 475 36 609 599 você já está pagando 10 centavos mais barato aqui direto na bomba então vale a pena você vir pelo menos assim abaixou 13 centavos o professor falou mas aqui abaixou 10 já é melhor do que manter o preço mais alto né gerente tudo bem gerente aliás teve uma eleição e a gente veio até entregar o prêmio aqui você foi a gerente de posto de gasolina em São Paulo mais simpática e mais bonita ele ganhou o prêmio parabéns ele nunca foi em outro posto é lógico só conheço esse esses 10 e os outros é longe esses 10 centavos então já está na bomba vai abaixar mais ou vai ficar 10 centavos vai ficar 10 centavos por enquanto já está na bomba mas já ajuda também né já ajuda tá aqui meu zagueirão aqui salve zagueirão teve jogo hoje tudo bom vai jogar bola o Silvio como é o nome do senhor meu nome é Silvio Moretti aqui está um encontro de meninos aqui vocês são amigos aqui há muito tempo aqui ó a vaziada veio aí olha é melhor fala mestre quer saber uma coisa de você pô fala seu Fernando eu quero saber onde é que ia aparecer essa peça para vocês essa peça aqui o fuzil ele estava na Cracolândia isso ele estava na Cracolândia eu estava eu estava eu estava na Cracolândia eu estava num momento difícil da minha vida essa é o Fernando deu um curacão trouxe você na Paulista então mas aí é que está graças ao Emílio que o senhor me conhece olha lá mano deixa ele sozinho só deixou o senhor não é o senhor Fernando é o senhor Fernando o senhor Fernando conhece a Tertuguita põe ele na moto vamos lá conversar deixa eu te falar dá gasolina para o senhor Fernando esse cara de novo a gente a gente dá gasolina para quem está trabalhando de moto se você vem todo dia aqui você não está tampando com o que você trama lógico que não está eu estou trabalhando vou mandar eu sei porque agora o Emílio é conhecido como o Bruce Willis brasileiro eu encontrei ele aí na chuva no maior frio de bermuda e camiseta correndo lá parabéns o cara está se exercitando você acha que o cara quer ficar com esse seu corpo aí igual você não vai ter hoje não tem tanque hoje não tem tanque tem tanque sim mas ele não falou a palavra mágica só falar não falou perdeu aqui vai dar medinho como é seu nome? Matheus ô Matheus os caras falam que você é o funcionário mais feliz aqui você gosta mesmo daqui aqui e tal é verdade o que os caras segura esse papel para mim que eu não vi nenhum lixo aqui perto não, 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 não é estou chamando não é que não vi nenhum lixo para eu jogar você meteu um bocardi agora não faz isso comigo não meu deixa eu te falar uma coisa você gosta de trabalhar então aqui? adoro trabalhar patrão aqui é gente boa não é? opa, aí é posso te propôr uma coisa para o nosso final você mora em que bairro? eu no shopping Alicanduva você mora no shopping Alicanduva? é no shopping Alicanduva deixa eu te falar você é muito bonitinho a gente podia dar um selinho aqui não, mas essa boca tua está falando toma a boquinha e aí Paulinho Azeitona olha o Paulinho Azeitona e aí irmão como é seu nome? você já viu caroço de azeitona de muleta? por que? não entendi calma você já viu o que? caroço de azeitona com muleta? não, nunca vi estou com medo de perguntar vamos deixar essa pauta para outro dia como é seu nome? Sandro Sandrão, você veio abastecer aí ou só parou aqui para conversar está sem amigo? imagina eu vi vocês eu falei vou dar um alô para os caras dos panos dá um tanque de gasolina para ele dá um tanque de gasolina para ele não vou dar eu posso pagar um café irmão não é porque a gasolina está mais barata que eu vou encher o tanque do carro aí o cara está com onde está a sua gasolina? liga aí deixa eu ver no zero no zero no zero e ele não falou assim meio tanque então meio tanque não, ele não falou ele não falou assim emílio bem lembrado aí pelo Gueré você quer mandar um abraço para quem? ah, quero mandar um abraço para minha mãe para o meu pai e para você boa então, bem que está coçando o joelho não vai ganhar gasolina não tudo bom? esse trampo no frio aí nós temos que valorizar vocês vocês são os trabalhos tem que valorizar irmão porque vocês fazem mó corre aí nesse frio entrega os bagulho para nós parabéns irmão como é seu nome? Samuel quanto vai dar esse tanque dele aí moça? ó você está trampando agora? estou trampando então você vai pegar subir na moto depois que encher você vai meter o pé que isso aí vai estar pago para você boa fuzil boa que nós vamos valorizar o seu laboratório boquinha de chibiu enchendo o tanque já era então 30 reais vai dar é, mas é só 30 mesmo que nós vamos pagar ninguém mandou você por só 30 perdeu a oportunidade perdeu a chance peraí é pô encosta aqui encosta aqui taxista virou um manobrista manobrista boquinha olha lá para para aí chega ó está ouvindo a Jovem Pan qual é seu nome? meu nome é William ae William taxista agora está fácil para vocês abaixou a gasolina melhora as corridas ou não? vai melhorar aí nossa renda vai aumentar um pouco aí boa agora eu vou fazer eu sei que não é culpa sua mas você abaixou a gasolina podia abaixar um pouquinho a corrida né? com certeza a gente faz um desconto aí para os passageiros é só conversar com a gente aí se pegar você e falar assim eu também curto o pânico e tal você dá um descontinho? com certeza eu fiz umas corridas lá para os pessoal lá da Jovem Pan lá recebeu? isso aí né mesmo a gente só estava né mesmo eu assisto direto lá na televisão eu ouço na rádio aí vocês aí boa que Deus abençoe foi meio tanque para ele meio tanque e troca o óleo o óleo é bom também você podia trocar o óleo trocar pneu o óleo está o óleo está a fila lá não dá para trocar está vendo já tem um carro para embicar lá para trocar o óleo limpo o para-brisa o seu Fernando o seu Fernando está fazendo aí a segurança do posto ô seu Fernando está limpando o para-brisa se eu chutar a muleta também o senhor cai para frente ô seu Fernando está muito frio para o senhor sair eu sou nadador meu velho boa seu Fernando eu sou nadador meu velho então o senhor me ensina como que é o crau o crau é muito simples pô agora o senhor não entendeu a piada era como que é o crau deixa ele falar ô fuzil ô Faustão é puta Faustão então tá bom agora eu vou fazer o seguinte depois o morgado não reclama mais uma vez repetido onde é que vocês arrumaram essa peça eu avisei vocês vão ter que me engolir olha para ele terminar a matéria eu ainda vim conhecer cara caramba eu não vou falar para ele terminar qual a idade do senhor Fernando não dá aí ô fuzil qual é a sua idade 93 93 boa seu Fernando tá melhor que o Alba é isso dois Alba na corrida fazer o Stênio Garcia boa deixa o Zagaro muito bem seu Stênio a dona Benta muito bem é isso aí senhor Fernando obrigado pela audiência senhor Fernando é isso aí vocês são legais mesmo valeu combino combino com o meu espírito é isso aí boa seu Fernando nossa audiência aí fuzil diretamente das ruas e agora eu gostaria de falar com ele Zuzi opa opa por que por que sexta-feira certo dia bom a gente aproveita para falar de carne suína de qualidade aí sim aí aí é bom demais Pamplona Pamplona já é nossa parceira aqui hoje eles trouxeram o kit especial aí sim ó pra gente aqui dos melhores produtos que beleza eles estavam sumidos certo vamos fazer um churrasco vamos lá no latrinca está convidadíssimo com o Daniel Zuckema eu farei eu pilotarei mas o que que acontece eles voltaram e voltaram com os kits olha que beleza então está muito especial para você está tranquilo porque é o seguinte e vocês se quiserem podem mandar sempre aqui para a gente esse kit especial essa marca Pamplona está fazendo 75 anos de história esse ano aqui e como todo mundo sabe é uma marca que se preocupa muito com a qualidade com o sabor e praticidade dos produtos Pamplona é garantia de que você comprou algo que realmente vale a pena e não vai passar vergonha na hora de preparar o seu churrasco ou as suas refeições quando tem churrasco no latrinca é sucesso lá em casa também eu já aviso se for trazer carne suína você tem que ser Pamplona e você tem que experimentar se não conhece faz o seguinte pega o celular agora aponte aí no QR Code tá tem um na tela o QR Code aí na tela você vai ver os produtos especiais são produtos de aniversário que a Pamplona preparou pra você é um melhor que o outro não é Zuzu? olha a qualidade Emílio você pode começar com o salame italiano de aperitivo espetacular e depois você coloca na brasa a linguiça a linguiça a linguiça a linguiça a linguiça sensacional não tem erro coloca um limãozinho é uma delícia viu Emílio qualidade é assim absurda é impressionante a qualidade entra lá no site olha lá não tem erro pro seu churrasco você pensou em carne suína meu amigo é a Pamplona mesmo anos de tradição 75 anos Emílio é isso aí muito bem olha os produtos pra você você entra no site pra conhecer também mais produtos Pamplona que beleza muito bom churrasco de categoria maravilhoso eu vou fazer vou fazer o churrasco pode começar na minha casa aqui em São Paulo e depois no latrinca vamos no arroba latrinca eu vou ser o Edu Blasio Blasio beleza farei eu vou ser o Blasio mas vou falar cara uma terapia eu adoro fazer churrasco vai ser um prazer porque faz toda a diferença você ter a qualidade da carne quando você recebe os grandes amigos carne suína é essa aí é top referência pra todo mundo quem gosta de churrasco parabéns top do top top do top é maravilhoso e a pancetinha não veio panceta né meu a panceta você coloca na airfryer também funciona pancetinha na airfryer eu fiz é isso mesmo não precisa fazer mais nada não precisa fazer mais nada meu fica crocante você mete a pancetinha na airfryer é espetacular só um limãozinho já era maravilhoso começa ela deitadinha velari volta aí com o medalhão maravilhoso muito bom acabou acabou nossa que grosso acaba rápido mas graças a Deus a gente tem o kit o que tem muita categoria além da pamplona é o nosso convidado que está aqui sentado o Rufo também ganhou o kit o Rufo vai fazer a linguiça linguiça do Rufão linguiça automotiva cadê a vinheta do Rufão vamos lá ae Alex Rufo sexta marcha Alex Rufo e aí tranquilo tudo ótimo qual é a boa de hoje a boa de hoje são as picaretagens das oficinas e alguns postos de gasolina diferente desse posto aí do seu Fernando que não tem nada a ver mas até vou fazer uma ressalva aqui eu já fiz uma matéria assim aqui e recebi muita reclamação eu acho que a gente recebe reclamação do cara que veste a carapuça mas vale como alerta então o que eu fiz Emílio fiz uma CPI ou seja uma comissão parlamentar não comissão de picaretagem com sete jornalistas do meio alguns já vieram aqui com a gente feras mesmo mas não aquele cara que só entende automóvel mas entende da graxa pra alertar contra as picaretagens que existem muito bom de postos nada idôneos e também oficinas picaretas então primeiro eu vou apresentar os caras aqui olha a gente tem o João Anacleto que já esteve com a gente do canal A Roda o Gerson Borini engenheiro de entusiastas Paula Gama colunista do All Juliano Barata fundador do canal Flat Out o Marcos Camargo que já esteve aqui também do site Autoshow Portal R7 a Thaís Rolan do canal Coisa de Meninos Nada e Ricardo Caruso que veio até trazer o livro aqui para o Express ler para você da auto e técnica então essa turma aí muito bom a Paula Gama também e o João Anacleto é sensacional o canal no YouTube então vamos lá o cara é realmente muito bom então a primeira Emílio aquela troca de óleo o cara chega no posto de gasolina para trocar o combustível o carro ainda está quente ou seja o motor está quente ele vai lá puxa a vareta não deu tempo do óleo descer para o cárter ainda então vai acusar que está faltando óleo ele vai lá e já fatura de cara meio litrinho então para não entrar nessa picaretagem quando está em casa é mais fácil ainda fazer isso você vai estar com o carro na garagem pega levanta a vareta o carro está frio carro frio essa é a primeira só com o carro frio senão você vai passar por picaretagem água do radiador tem até alguns picaretas que colocam corante em água comum e dizendo que vai completar água porra água do radiador o que que acontece você pode até fazer uma corrosão naquela serpentina e danificar o radiador e é uma maneira desse cara tungar uma grana sua fluido de freio o fluido de freio antes de trocar o fluido de freio você precisa dar uma checagem como está o freio como está o disco de freio como está a pastilha e muitas vezes não precisa porque ele pode baixar o fluido de freio mas por conta da pastilha de freio também do disco então também não entre nessa aí o que eu aconselho sempre é levar numa oficina mecânica de confiança é sempre importante Emílio a gente ter aquela oficina de confiança a sua concessionária e o posto de gasolina que você vá com frequência aquele que te conhece que chama o dono pelo nome que você entra para tomar um cafezinho onde você sabe que não vai ter nenhuma picaretagem fluido de transmissão automática o próprio fabricante recomenda que você não troque não vai precisar ficar trocando o fluido do câmbio mas para ganhar grana os caras vão querer trocar então só se tiver um vazamento só que se apresenta algum problema no motor aí sim vale a pena você fazer uma troca senão é mais uma picaretagem combustível essa tem várias tem umas inclusive que são muito icônicas eu recebi uma pelo youtube recentemente Emílio olha o absurdo você está lá abastecendo no posto isso serve realmente como alerta você vai na loja de conveniência enquanto você está abastecendo aquele frentista picareta tira a bomba do carro coloca num balde ou em qualquer vasilhame perto continua abastecendo vê você se aproximando coloca de volta no carro e ali ele fatura um 5 litros 6 litros a capacidade e já escutei também que eles fazem isso para a caixinha dos frentistas e do pessoal do posto que eles abastecem com aquele combustível que tungaram de seu carro então isso é uma outra sacanagem a outra você sempre denunciar quando o teu carro começa a falhar quando dá problema por conta de combustível adulterado existe algumas maneiras de você perceber isso existe um medidor que é colocado lá pelos órgãos competentes e a gente não percebe isso muitas vezes passa por picaretagem também suspensão do carro o carro começa a fazer qualquer barulhinho você vai na oficina existe também a grande picaretagem do cara levantar o carro quebrar alguma coisa no carro por isso que tem que ir a algum lugar de confiança ou lambrecar o amortecedor dizendo que está com vazamento e que precisa fazer a troca ou pior ainda ele pegar teu amortecedor pedir para você esperar um pouquinho que ele vai dar uma olhada ele traz o mesmo amortecedor que ele deu uma pintadinha uma limpada ele fala, olha, eu não tenho o zero porque o zero ele tem que tirar da caixa na hora mas eu tenho esse aqui que é recondicionado que é o mesmo do que o cara muito sacana e coloca o mesmo e vai cobrar mais um amortecedor e vai cobrar serviço também bicos injetores o bico injetor você só precisa checar se tem alguma coisa se o motor começa a falhar se começa a dar problema mas é muito fácil você falar Zuc, olha, precisa fazer uma limpeza do seu bico injetor porque já está falhando o seu carro o que o cara faz? o que ele faz? ele vai lá, pluga despluga um dos cabos de vela e dá uma acelerada vai falhar aí você ainda vai ter que trocar o cabo de vela e ainda fazer a limpeza do bico de injetor que não precisaria então todos esses cuidados é bom o cara quando leva numa oficina que ele não conheça que não tenha confiança que ele fique próximo que ele não fique de costas virada tomando um cafezinho lá que é nesse momento que vão sacaneá-lo então tem que tomar realmente cuidado que senão o teu carro vai ficar muito mais caro a mesma coisa acontece com o alternador com o motor de partida a gente não tem muito conhecimento disso se o cara falar pra você que está com um problema o alternador você vai entrar e ele vai dar um jeito de ter uma falha naquilo e você preocupado principalmente mulher, Emílio a mulher para no posto de gasolina se o cara fala olha, se a senhora andar mais dois quilômetros do jeito que está o óleo e vai fundir o motor acaba trocando todo o óleo do motor o cara te assusta é um prejuízo enorme um dia, inclusive minha namorada passou por isso eu chamei amigo do doutor Nico aqui da casa ele me recomendou um delegado foi lá no posto e tiveram que devolver o dinheiro mas não precisava também não precisava dar uma pavora no frente tem que fazer isso tem que fazer isso tem muito frentista muito bacana mas as vezes o cara quer bater meta do posto e aí ele precisa colocar o óleo e te dar um a gente está falando aqui das picaretagens claro que existem postos idôneos que existem oficinas mecânicas idôneas mas também tem que se cuidar a gente tem que ir com o pé atrás se não tiver total confiança e por último mão de obra peça um orçamento peça mais de um orçamento dê uma checada nesse custo na concessionária vê se está na garantia e dá uma olhada também na sua oficina o ideal é a concessionária principalmente no prazo de revisão o teu carro vai ser valorizado você vai ter lá os carimbinhos que você fez a revisão então essas dicas aqui é para que todos se cuidem realmente se não o custo do seu carro agregado como sabe muito bem o SAMI vai ficar muito maior além daquele que você já pagou com muita dificuldade certo, Emílio? Muito bem eu vou fazer o break só da rádio agora e eu tenho uma pergunta para o nosso querido Alex aqui na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho também teremos a presença da Cris Paiva essa grande humorista aqui no Pânico já já pode ir para o break da rádio foi isso voltou e aí e o baragulê aí do 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 Barba o baragulêzinho aí dos carros baixando os carros então a gente tem escutado muitas histórias por exemplo Estelantes muitas narrativas Estelantes por exemplo aprovou vibrou o CEO global para a América Latina levantou inclusive a mão do Lula apareceu essa foto filosa Antônio filosa por quê? porque a Fiat por exemplo como outros produtos outras marcas da Estelantes tem muitos carros é Fiat 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 Chrysler Ram Citroën e Peugeot hoje está tudo dentro do mesmo guarda-chuva então quando você tem volume e carros acima de 120 mil é excelente por conta de venda que você vai ter na faixa onde você mais quer atuar eu acho na minha opinião uma grande balela se chamar um carro popular de 65 mil reais não existe até no dia que saiu isso perguntei para o Samy o Samy falou esse cara não vai ter poder aquisitivo ou seja de baixa renda para comprar um carro de 65 mil reais mesmo com financiamento que a gente não tem o crédito é alto então carro popular Emílio teria que ser um carro de 38 mil de 35 mil com subsídio real é bicicleta não dá para comprar uma bicicleta é que diminui o imposto por 30 mil mesmo assim não vem não não tem não tem 30 mil 30 mil é bicicleta em nenhum lugar do custo do carro é popular o que acontece Rufo é que além do custo do carro você tem que pagar a manutenção que é cara seguro então assim nunca a política de carros vai ser para a classe mais baixa o que a gente deveria ter é um sistema de transporte tão bom mas tão bom que mesmo quem tiver dinheiro para comprar carro preferir ir de público mas assim então mas funcionou ou não vai funcionar eu acho que vai funcionar mas vai até quando isso até acabar os 500 pau é estão falando que 30 dias acaba mas até agora foi 30% do valor mas mesmo assim dá uma movimentada nas concessionárias porque o cara vai lá passa lá e acaba comprando então foi bom então foi bom não teve muita reclamação foi bom ou não foi bom ou foi bom ou não foi bom se for bom eu aplaudo se não for bom eu paro segura ainda segura meia palma quando foi lançado o plano muita gente reclamando muitas montadoras reclamando que as vendas pararam sim pararam e já vai cair aquele número que era tinha uma expectativa de 2 milhões de carros usando com uma produção que a gente tem uma capacidade produtiva de 5 milhões já tem uma estimativa para 1.8 porque foi grande a queda parou ninguém faz nada olha vai cair o carro vai ficar mais barato espera um pouco o cara que tem o carro na concessionária para vender e é a concessionária que precisa vender aí com isso você teve até um aumento mais uma vez é na escala dos seminovos e usados porque por exemplo que nem ele está falando por exemplo o Brasil tem capacidade para produzir 5 milhões de carros imagina 3 milhões ocioso tem 3 milhões ocioso produz 1 milhão e 800 ou seja fica parado isso vai quebrar tudo e esse custo vai para o carro não tem condição de produzir 5 milhões mas o que eu digo produzia e aí portava lá os Passat de Bagdad lá as bombas caindo só os Passatão lá não terá os Passat de Bagdad mas se consegue produzir é um custo que seja competitivo não dá para você é que parou é que o Brasil vai e volta na época nos anos 70 exportava exportava carro para caramba lembra você lembra disso né quando está indo bem para está indo bem isso zero jogo chegou em 3.7 milhões com expectativa para 4.200 quando teve a bolha do Lehman Brothers e começou a afetar a indústria em geral e para a gente algumas outras bolhas aqui políticas econômicas que acabaram não se descolando da economia e tem imposto também 44% é imposto é quase metade do valor do carro é imposto nos Estados Unidos é 7 7 ou 8 a reforma tributária deve ajudar as indústrias inclusive a automobilia vamos ver você acha que eles vão tirar 44% metade metade é imposto por que não tira o imposto é então é só tirar a competitividade brasileira fizeram com a gasolina muito bem dito isso o que foi gordão direita gorda o Zé Fiorino gasolina gorda ele está bravo só ele odia mais uma sugestão de pauta de Zuckerman a gente falou a gente falou de picaretagem a próxima vai ser os carros prediletos dos bandidos boa pauta boa pauta e anota essa em milhão você não traz nenhuma eu peguei as duas qual o carro que o bandido mais foca qual aquele que ele vai atrás qual que é o mais roubado boa muito bem o Alex Rufo nosso companheiro aqui na Jovem Pan está aqui com a gente e também está fazendo o programa que é o Máquinas da Pan o Instagram dele é Alex Rufo se você tiver alguma ideia alguma pauta mande para ele e ele manda aqui no programa é Alex Rufo JP você pode entrar lá e seguir o Rufo obrigado viu Alex que agradeço gente valeu então então já temos a nossa convidada aqui pode rodar o VT por favor no programa de hoje uma das maiores humoristas dessa nação eu falava cara na ideia cara pensou tinta sorocaba sorotintas está sendo engraçado a mulher que te faz rir te faz pensar a host do Venus Podcast Cris Paiva muito bem presença ilustre nesse programa a Cris Paiva está aqui com a gente nos palcos e no programa dela lá que é ela e a Yasmin a Pichuleca ela é legal né ela é louquinha né muito ela é louquinha que faz a voz ela teve aqui Cebolinha vocês estiveram aqui ela faz a voz do Cebolinha e do Google ela não é muito não bate bem do pino por que gente não 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 ela tem um tem um parafuso como Jolula ela tem um mas é muito legal o seu programa vocês acham que ela não tem para ter um parafuso não não tem um de leve uma loucura boa está lá o parafuso só não está apertado entendi ela é muito simpática você também e é um sucesso lá né Cris é um sucesso ainda bem graças a Deus está tudo certo lá está indo muito bem o Venus é o nosso bebê a gente fala né o projeto da vida assim então a gente luta muito por aquilo se dedica demais a gente se conheceu para o projeto e com isso muita gente chegou a pensar assim será que vai dar certo porque a gente não era amiga antes e aí tem essa coisa de mulher trabalhando junto sempre tem né e aí vão brigar e aí a gente sempre falou isso desde o início as pessoas não tem ideia do quanto a gente quer que isso funcione então a gente vai vai fazer funcionar e é isso mas é legal mas vocês mandam muito bem e tem convidados bacanas recebeu o cara do do Coldplay o Chris falaram com o Chris Martin aliás parabéns pela entrevista que você fez com categoria mesmo não falando inglês você deu espaço para o negócio acontecer obrigada como é que foi essa entrevista cara na verdade assim foi a Yas quem conseguiu né e no primeiro momento quando ela falou como eu não falo inglês estudante eu falei Yas vai ela falou de jeito nenhum a gente está junto você vai comigo e tal e aí a gente ficou honesta e daí a gente tinha conseguido com ele um tempo que no fim das contas ele aumentou o tempo por conta própria com a gente ali ele quis ficar mais tempo mas tava aquela preocupação de como vai ser como se eu falei Yas não perde tempo comigo porque tipo assim depois a gente vê o que eu entendi o que eu não entendi o problema é meu mas assim vamos aproveitar porque eu ficava pensando o tempo de parar então sabe isso exatamente então eu falei assim vai o que eu entendi eu entendi o que eu não entendi o problema é meu que eu não entendi e segue a vida então foi isso assim essa parceria que eu acho que conta mais sabe ela ter dito de jeito nenhum que eu vou sozinha ela tá lá comigo sim agora você lá comigo sim mas você é melhor que ela né você tem isso ó já queria ir mais escórdia não ela se complementa peraí peraí é uma questão de cancha sim você tem muito mais cancha você tem muito mais experiência mais tempo claro claro traquejo você é lógico mas também tem o lado de se em tão pouco tempo ela na mídia consegue mandar tão bem quando ela tiver um tempo que eu tenho na mídia ela vai estar muito melhor que eu isso não quer dizer nada viu o Dudu Camargo que deu não quer dizer nada o Dudu Camargo começou com 18 anos você não viu o que aconteceu a gente não tem micro-ondas no estúdio é é porque você nem toalha nem toalha você já fez rádio você já fez rádio sim stand up stand up e tal você já tem o já tem o baragulê sabe como é é importante você ter o sim e ela manda bem também muito 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 simpática bonita a química funciona é a gente tem um fit muito bom ali sabe de comentário de uma comentário de outra eu sempre costumo dizer que as perguntas que ela faz são coisas que eu não pensaria boa a vivência que eu tenho são coisas que ela ainda não passou então vai um convidado mais jovem eu sei que ela tem um ela entende a cabeça do jovem então ela vai perguntar coisas que vai fazer sentido ali e tal aí vai uma mãe e aí fica uma coisa mais pro meu lado porque aí já tem mas você também não é tão velha assim você falou como se fosse a o Timon se ter sido no podcast você está ô Cris quanto tempo você está no stand up 16 anos faz em setembro agora há 16 anos caramba é muito tempo você é uma segunda geração tem muito tempo que eu estou aguentando Morgado e Guerreiro na minha vida sim verdade mas tem uma coisa só desculpa te cortar se eu não me engano e o Morgado também acho que o primeiro show que você fez em São Paulo foi com a gente tá vendo amaldiçoou a sua carreira e como é que você entrou nessa Cris como é que você entrou que é difícil mulher e mulher no humor não é todo mundo né Emílio você sabe que eu digo uma coisa pras pessoas que hoje me mandam mensagens assim tanto do Vênus quanto da comédia falando assim como que eu faço me dá dica eu quero entrar como eu faço e a minha resposta é muito honesta que assim eu não sei porque o cenário que eu peguei era outro eu saberia te dizer como começar lá em 2007 2008 hoje é um outro cenário tanto pra podcast quanto pra stand-up você acha que mudou? mudou e aí muda a forma de chegar também pra mim foi mais fácil no sentido de que como era pouca gente fazendo a hora que eu postei um vídeo o meu primeiro vídeo que é uma merda está não é é porque não tem como não tem como não ser e tá certo não ser ele tá certo de não ser né faz parte faz parte não ser então assim o Bruno Perini fala uma coisa que eu acho ótimo que ele fala assim se o seu primeiro trabalho não te envergonha você demorou pra começar é isso então tá lá boa mas o que é legal desse vídeo é que ele tem comentário do Rafinha do Bruno Mota do Fernando Caruso que naquela época já estavam fazendo e me enxergaram lá em Sorocaba então eu peguei uma cena fácil de de se aproximar obrigada porque tinha pouca gente então tava todo mundo assim quem que tá começando quem que tá quem que tá quem que chegou quem chegou pegou o oceano azul mas você é cara de pau eu não se eu não me engano você mandou tinha um facebook no twitter pro Danilo não foi isso foi Orkut até a gente se prepara aqui na entrevista mas ela mandou ela é cara de pau não foi assim também foi o Danilo fez uma piada inclusive foi com o Morgado você sabe né Morgado eu vou falar aqui a piada fala que ele não gosta mas pra falar não lembro qual que é do Botijão do Botijão ele não gosta ele não começa a inventar piada do Botijão ele não gosta não vamos contar essa piada do Botijão por favor o gordão não deixa eu não quero arrumar do Jotalhão eu não sei qual é pergunta do Camargo é a do Flavio Dino tem a ver com o Dudu Camargo mas deixa pra lá vai não o que aconteceu foi que o Danilo tinha feito uma brincadeira no twitter isso que eu tô falando de 2008 e ele fez uma brincadeira que era do Nadrimon vamos usar os meus amigos humoristas e tal daí ele coloca lá quem completar melhor a frase eu vou escolher a pessoa que melhor completar isso era maravilhoso aí ele mandou o Rogério Morgado é tão gordo que ah sim 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 aí eu botei eu completei falei o Rogério Morgado é tão gordo que ele doou uma blusa e encerrar a campanha do Agasalho bem bolada bem bolada eu já falei bem bolada muito bom bem bolada aí o Danilo escolheu as cegas tá resposta, resposta, resposta não era tipo assim não tinha crispaivo humorista nada disso ele falou ah gostei dessa e pá mandou aí ele encerrou a essa e falou agora vamos zoar outro humorista vamos zoar o Henrique Fedorovics o Henrique Fedorovics é tão bunda mole que e aí tinha que completar aí eu falei cara eu acho que sim ele vai dar oportunidade pra outra pessoa ele não vai escolher né mas tá bom vou mandar aqui daí eu mandei o Henrique Fedorovics é tão bunda mole que ninguém consegue comer a bunda dele só beber eu gostei e mandei lá e aí dali a pouco eu comecei a receber um monte de mensão porque naquela época não tinha o RT botãozinho ainda né aí comecei a receber de novo o que aí eu entrei a olhar o Danilo tinha perguntado quem é que falou um negócio desse aqui que eu gostei e a galera me indicando pra ele aí ele mandou uma mensagem falou assim ó vou te dar o ingresso do meu show aí eu com a petulância que Deus me deu falei não quero abrir teu show não quero ir no teu show não quero abrir teu show ele falou tá bom falei tá bom o que tá bom não era pra falar eu vou perguntar de novo eu vou perguntar de novo vou te dar outra chance aí você nega aí ele falou tá bom aí ele super confiou fui abrir o show dele uma vez duas três comecei a abrir o show na cara de pau na cara de pau fez o textinho fiz o texto que coisa hein e aí comecei a conhecer os meninos que me deram muita oportunidade uma coisa que eu digo sempre é o que você falou de mulher na comédia né eu sinto que tem mais resistência do público do que a interna os meninos sempre receberam muito bem você fala você fala entre os humoristas o público o público o público ainda tem aquela coisa de tipo assim vamos ver o que essa cabeluda aí fala vai 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 ah é o cara não vai vai mas eu acho que quando é bom quando o texto é bom não tem homem ou mulher é isso mesmo a gente fala muito isso o palco ele é muito democrático então assim não importa o que você pensa não importa quem você é fez rir a galera vai curtir vai te aplaudir não fez a gente já viu isso acontecer de pessoas assim que estavam num momento muito bom da carreira na tv e tentaram ir pro stand up e foram vaiados sim pessoas queridas que são queridas pelo público a gente já viu isso acontecer e aí não tem como cara você sabe eu tô num ambiente muito perigoso que só tem amigo aqui entendeu mas vamos lá você é errado você é errado o que meu não não você sabe qual é eu respeito muito o humorista porque primeiro que o cara tá sempre principalmente agora nessa época aí que as pessoas não tem mais não tem mais fair play nenhum verdade ironia também é um negócio ironia não é um negócio que não existe mais é um negócio meio burro agora e é um negócio legal quando você vai assistir o show dá pra você avaliar mais ou menos como é que tá a sociedade é o cara que põe o sarrafo você fala opa o sarrafo tá muito mais aqui então é muito legal pra você avaliar como é que as coisas estão e é um cara corajoso porque sempre tá correndo risco e cada 20 segundos tem que contar uma piada e o cara rir sim senão é a desgraça do cara exatamente e sai tudo de um texto de uma folha em branco e o cara tem que ir lá mas no palco é a segurança que o cara tem que ter sim se você tem a segurança quando você tem a segurança do humorista aí você faz um bom é verdade quando é que você descobriu que você tinha quando é que você teve a segurança se envolveu da cara assim no primeiro show que eu fiz eu fiquei com muita velha eu sou muito tímida ainda hoje sou assim eu fico muito tranquilo aqui que eu tô entre amigos tô esquecendo que tem gente assistindo em casa mas no show eu não olho pra ninguém eu não olho nos olhos de ninguém que eu ainda sou muito tímida mas uma coisa que eu senti quando eu fui pro palco é que foi o bônus foi muito grande pra um ônus que eu era capaz de lidar então a minha timidez tava ali ainda mas eu tava potencializando uma coisa que eu adorava fazer que era fazer meus amigos rirem então eu falei de repente eu não preciso fazer quatro pessoas rirem eu posso fazer 40 e de repente posso fazer 400 pessoas rirem então isso mexeu comigo muito e aí aos poucos você vai trabalhando jogo de cintura no palco não tem como você aprender assim vai fazendo vai fazendo e deu um prática né um um reclera na plateia e você aprende a responder você aprende a tirar a atenção dele a dominar a plateia mês passado eu tava em Curitiba a produção sabe meu microfone falhou eu fiquei 6 minutos no palco sem microfone e a plateia comigo em nenhum momento se perdeu não virou zoom zoom não virou que lugar ruim esse pra gente falar qual é o lugar aí qual é o comedy 6 minutos deu um problema deu um problema sério lá e aí mas o que eu digo assim ali eu fiquei obviamente na hora nervosa tentando resolver a situação mas depois que passou eu falei cara que foda o que aconteceu aqui porque não foi um problema sabe tudo se resolveu voltou a plateia ficou comigo todo mundo vai se lembrar disso todo mundo vai se lembrar eu fiquei brincando a situação enquanto o microfone não voltava a plateia não dispersou não ficou uma coisa tipo sabe assim tava todo mundo ali comigo eu falei ok aqui aqui sabe quando você vai parabéns você dominou você dominou a situação aqui sabe então eu acho que é isso a gente vai pegando aos poucos não tem como não é um marco faz 10 show que vai tá bom tem gente que faz 200 e não tá bom tem gente que no terceiro tá tá bom faz muito show ô Cris voltando pro Vênus a gente aqui sabe que às vezes é complicado e graças a Deus a gente tem uma galera vocês estão só em duas né como que é o lance quando vai um convidado que você vê puta merda não tá rendendo nem eu sei o que falar nem a Yasa sabe o que falar o que ela vai fazer pra onde vai isso aí quando perguntam pra gente assim qual o pior convidado a gente fala não tem pior convidado de assunto todo assunto é legal porque a pessoa traz o assunto dela às vezes ela tá num dia bom às vezes não tá num dia bom tá tudo bem o pior convidado é o conciso é hora que você pergunta pra pessoa assim como foi tua infância ela fala boa você é muito bom ai meu Deus eu esperava beber uma água pelo menos entendeu é justifique sua resposta pensa na sua prova de ciências da quinta série sabe e aí como vocês fazem vocês diminuem o tempo de programa ou vocês ficam inventando entre vocês não a gente vai espremendo a laranja ali até sair o caldo a gente vai bora 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 já aconteceu mas é perigoso né porque é perigoso o cara se solta você viu a mina da Globo perdeu o emprego a mina da Globo perdeu o emprego porque foi lá ficou soltinha mas aí é ela não é a pessoa que entrevistou não viu você não viu menina a mina a mina da Globo News foi num podcast ficou soltinha e aí ficou soltinha porque fica três horas toma um golo toma um negocinho a gente faz isso também dá um negocinho aí ah não ah gente desculpa aí que amigos que não estão gostando mas gente mas é verdade olha só as pessoas desligam a televisão na hora que elas querem elas jogam o jornal de lado na hora que elas querem a gente tem a obrigação de passar a informação então a gente não tem como fugir da realidade como é que você foge da realidade cara é muito difícil assim eu sempre falo se medicando é total boa tarde eu faço entrevistas ao vivo jogando two dots eu amo two dots eu amo eu tô aqui entrevistando é de gente feia ela falou que é uma merda que ela faz que ela odeia ela não gosta de entrevistar que ela fica no joguinho igual o Sam fica no computador exato e eles colocaram um apelido na Globo News que é Rivo News de Rivotril de Rivotril que a turma dorme assistindo e aí ela foi mandada embora olha que beleza o Dudu Camargo fez tão pouco e também foi mas teve alguém teve alguém que foi lá e pediu pra cortar alguma coisa ou quando tem depois né tem os cortes que ferram a pessoa fala meu não coloca isso no ar não normalmente assim a gente tem uma coisa que a gente sempre pergunta antes se a pessoa se a pessoa não quer falar alguma coisa ou se quer falar especificamente de alguma coisa e a gente segue muito isso a gente não faz clickbait não do tipo ai vamos vamos botar lá no ao vivo e daí no ao vivo a gente pergunta sabe que é é assim é um problema pra gente porque é isso que as pessoas querem e é isso que dá o clique e é isso que tal mas por outro lado a gente construiu uma base sólida no sentido de hoje tem muita gente que topa em 90 que não topa em lugar nenhum verdade porque sabe que não vai ter enrascada que se a pessoa chegou lá e falou não falar disso a gente não vai falar não tem perigo de a gente botar a pessoa enrascada entendeu a pessoa não mas as vezes você atinge outra inclusive tem um corte meu se você puder tirar lá eu agradeço por favor por gente tem um milhão lá o corte a história não é mal é uma história pessoal da minha solteirice que eu gostaria de que tirasse deu problema em casa deu problema em casa existe uma amizade mas vai lá o negócio que você fez há 20 anos atrás fica eternizado entendi não tinha internet naquela época ô Cris e com hoje você acha mais difícil começar no humor que a pessoa tem medo do que está acontecendo tem medo de fazer piada ou no podcast que os entrevistados estão com medo de expor o que eles pensam de verdade o que é mais difícil hoje começar no podcast ou no humor cara eu acho que nos dois está difícil começar até pela quantidade de gente que tem para alguém se destacar hoje sabe se você for começar hoje a fabricar geladeira você tem três, quatro marcas gigantes para você chegar a ser relevante e dar um trabalho então isso também acontece com podcast e comédia agora ignorando essa parte de que seria muito difícil não impossível mas muito difícil teria que ter um trabalho muito sério para você aparecer visto que tem 500 pessoas por quarteirão que estão fazendo eu acho que o humor está mais perigoso hoje ignorando essa outra parte que eu falei porque no podcast ainda a bomba é do outro se o outro falou o outro falou tem gente que faz muito bem isso que fica cutucando o outro até o outro falar isso e aí se enrosca e aí a pessoa se enrosca e tal mas na comédia é você é você é a tua cara e eu estava conversando sobre isso ali fora a gente estava gravando um teaserzinho para e daí estava falando disso que assim a gente está com mania de matar o mensageiro né que assim o humorista não fala de um assunto que não existe se ele está falando de um problema que existe o problema é o problema não é o humorista então quando o Léo vai na cidade e fala do buraco que tem na rua o problema é o Léo falar do buraco ou o problema é o buraco exatamente então o Chico Anísio foi naquele quadro que vida a vida uma vez eu amo esse corte vocês acham facílimo e ele diz assim o humor é quem denuncia eu não tenho possibilidade de consertar nada mas eu tenho obrigação de denunciar tudo então essa é a nossa função é denunciar a gente vai joga a luz no problema para que todo mundo olhe para o problema eu lembro quando o Chris Walker apresentou o Oscar tem uns anos e ele botou as crianças lá fez a piada sobre trabalho infantil e aí a internet caiu matando em cima dele a academia pediu perdão porque ele fez uma piada sobre isso e tal e aí eu na época eu coloquei eu falei assim gente mas espera um pouco olha só ele usou a maior audiência mundial para jogar luz num problema que todo mundo sabe que acontece o tempo todo e que incomoda porque a atriz que está lá com seu vestido de 80 mil dólares comendo caviar ela não quer lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando aí o que ele fez ele fez assim gente sabe o que está acontecendo agora crianças trabalhando e aí todo mundo vai assim ai credo não fala disso credo claro ninguém quer que ele lembre que a gente é podre entendeu que a gente é uma humanidade falida não foi ele que botou a criança ele usou a voz dele para isso exato ele usou o holofote dele para isso então assim pensa se você fosse uma criança nessa situação você preferia que alguém falasse disso na maior audiência do mundo ou que não falasse para não lembrarem que você existe pô eu preferia que falasse lógico é mas tem algumas coisas que são tabus né sim tem algumas coisas algumas pessoas né não tem coisas que são tabu que ninguém mexe né e o cara que mexe ele vira um ele vira um párea para a sociedade é uma loucura porque se você pensar assim cara se o cara fosse poeta ele faria uma poesia se ele pintasse quadros ele pintaria um quadro e todo mundo falaria assim nossa olha ele usou a arte para jogar luz no problema ai vem o humorista faz uma piada porque o humor ele cutuca né ele dói ele faz você pensar ele faz você lembrar e ele aumenta o problema é uma caricatura da realidade aumenta mais ainda e fica pior ô Cris mas tirando essa questão de tabus e tudo mais você acha que a galera está mais chata ou mais mimizenta hoje ou está fragilizada nessa questão de piada porque a gente vê você pegar uma pessoa gorda ela já chora e já mete um processo mesmo fazendo piadas e fazendo o mesmo tipo de conteúdo de outras pessoas você acha que é o que é mimizenta é pessoa fragilizada ou oportunista mesmo que utiliza isso daí contra o humorista eu vi uma publicação uma vez que dizia assim quando se sentir ofendido da poder as pessoas elas se sentem ofendidas mais facilmente boa então assim se eu digo o que dói em mim porque a dor ela é subjetiva qualquer dor a subjetiva ou a física tanto é que é a única coisa que você chega no hospital e o médico não examina ele pergunta zero a 10 tua dor isso aí porque não tem como medir a tua dor eu não meço eu não tenho ó, você vai entrar nessa máquina aqui eu consigo ver se quebrou eu consigo ver se luxou mas o quanto tá doendo eu não consigo então o médico te pergunta porque a tua dor só diz respeito a você e aí o que acontece o Emílio vai e fala assim ah, eu crispava essa blusa aí não gostei ah, mas eu gosto do Emílio então eu falo ah, que engraçado o Morgado vai e fala essa blusa eu não gostei ele fala o que? o Morgado falou que não gostou processo Morgado tô ofendida é a mesma coisa mas eu digo o quanto me dói então a outra pessoa não consegue dizer se eu tô falando a verdade ou não mas eu quero fuder com a tua vida então eu digo o que me ofereceu mas se você for pegar os processos que existem é de ninguém que tava no show você pega o Léo Lins ah, é nem viu o show nem assistiu o show nem deu play o cara não viu o show o filho da mãe nem deu play ah, isso aqui é bom pra entrar com o processo é, claro então é o cara que nem consome aquilo as pessoas nem consomem é, é verdade nem sabe não é o público é break, Dedê então vamos fazer um break rapidinho o programa está bom, hein Cris Paiva no Instagram arroba Cris com dois S Paiva e tem também TikTok e tem o Vênus podcast é onde ela apresenta com a Yasmin que é o o grande sucesso aí shows dia 16 em Pouso Alegre olha aí galera Minas Gerais ganância, né ganância igual o gordão igual o gordão Minas Gerais Pouso Alegre Minas Gerais dia 18 em São Leopoldo no Rio Grande do Sul dia 22 em Canoas no Rio Grande do Sul dia 23 em Porto Alegre e acabou não, e dia 6 de julho comigo aqui em Interlagos no G de Manil eita meu e o Guto Andrade eu e o Guto Andrade agora ele falou mandou aqui pra mim eu falei sim e tem Osasco também então break rapidinho só pra rede manda bala o Cris falando nessa deixa eu ver não não fez nenhuma pode lá pode lá não, na verdade assim o Emílio deu uma entrada aí falando de ganância de vários shows e tudo mais a Cris ela tem uma história bem bacana que ela morava em Sorocaba e vinha pra São Paulo fazer show e numa dessas viagens aí ela deu uma cochilada fala o que aconteceu com o seu palio não, não foi que eu cochilei não, jamais falei isso não, o que aconteceu eu tava voltando de um show e tinha alagado a cidade e eu tava chegando sabe quando tem espelho d'água e aí você não sabe se tem dois dedos de água ou dois metros e de fato o assalto tinha cedido e o carro caiu e foi embora o carro e você dentro eu e minha irmã dentro não, não, em cima só que toma aí o Corsinha o Corsa, José não, ela tava de você dentro não, tava em cima o Corsa era surfista de Corsa o Cumbi tá impossível o Cumbi tá impossível o Cumbi tá impossível pelo amor de Deus não tá prestando atenção o Cumbi tá impossível o Cumbi da Pampa e aí eu saí do carro tirei minha irmã e o carro foi embora assim, eu perdi o carro e aí foi uma das vezes assim que a galera da comédia primeiro o Danilo na época que ele tinha o Celtinha não o Morgado o outro é fedido ele falou pra mim assim, pô fica com o meu carro que você precisa viajar pra fazer show e tal acabou que eu não emprestei o carro dele mas assim toda a galera se mobilizou de alguma forma pra me ajudar sabe, o Danilo fez isso os meninos falaram vamos fazer um show aqui pra levantar uma grana pra você arrumar teu carro porque todo mundo sabia que eu não tinha realmente como eu precisava do carro pra viajar fazer os shows e aí a galera me ajudou e sempre foi assim sabe, eu sempre dei essa essa sorte no meio assim, de ter pessoas em volta que sempre me ajudaram nos momentos que eu mais precisei deve ser porque eu não peço muito também então quando eu peço a galera sabe assim pô, se ela tá pedindo é que o negócio fudeu mesmo então aí todo mundo das vezes que eu precisei todo mundo se mobilizou boa o Cris, o Morgado tava falando da questão do mimimi e tal e a gente vê bastante coisa agora ficando bastante comum quando o cara tá fazendo ou a mulher tá fazendo show tem uma pessoa filmando e a pessoa interrompe interrompe o show pra debater ah, não concordei já aconteceu contigo e o que você acha disso? porque sim você tá lá pra fazer um espetáculo a pessoa para a pessoa para o teu espetáculo pra querer discutir com você sobre alguma piada cara, eu acho que eu tenho uma postura um pouco assim sou meio ogrona então eu não tenho isso com o meu público não a pessoa sabe muito bem quem eu sou e vai nos comedies quando eu vou a galera dos comedies fala assim nossa, o público da Cris é muito educado eu tenho um público não jovem eu tenho um público já adulto e eu não tô falando de idade eu tô falando de maturidade mesmo a galera que me segue com menos idade tem maturidade sabe é uma galera que não vai pela zoeira vai pra curtir vai pra se divertir não vai pra ficar dando de louco nos comedies por aí não então eu tenho essa sorte não acontece mas eu já vi acontecer eu já vi acontecer da galera interromper de querer debater de... mas é humorista você viu o Roberto Carlos já mandou o cara mesmo foi Roberto Carlos mandou ia jogar a perna no cara é lógico dá canelada sem gracinha sem gracinha mas o negócio da Xuxa ele tirou tudo na época era a época que o Twitter era bom aí eu tive que tirar a minha piada da Xuxa você me der 10 mil conta agora qual da Xuxa? é mas você acha que vai ser esse o valor que ela vai pedir? você tem que pedir mais? não, então ela vai pedir um pouco mais a Xuxa agora vai reescrever o nome a Bíblia tá muito feio é só para baixinhos é a Bíblia da Marlene o Novo Testamento precisa revisitar tem muito ódio eu preciso dar uma mudada vai corrigir a Bíblia é sério isso? a Xuxa vai corrigir a Bíblia? é isso aí a Xuxa Meneghel é sério? tá gaga já ou o cara do Moliterno os dois estão iguais eu não sei se eu acredito em vocês ou não é verdade é verdade ela falou que tem que reescrever a Bíblia tem muito ódio no Velho Testamento que não cabe mais ela tá com dúvidas olha a Xuxa aí olha a Xuxa aí não faz gracinha não ela tá com medo da Xuxa também? quem? você? não, o Cadu olha lá ele tá com medo do Cadu na verdade olha lá tá igual eu pensei que era vocês são maldôs vocês vão tudo pro inferno vocês estavam falando dessa cultura de cancelamento recente né sem citar o que? eu não recordo também me parece que você foi meio que cancelada né uma história que pegaram e tiraram do contexto aí você foi lá pro Twitter e teve que responder ou não? se eu tô viajando não, não cheguei a responder não é porque mas teve uma história sua teve, teve mas assim é muito doido isso porque tem coisas que acontecem dentro de bolhas e aí as pessoas acham que tipo a bolha é o planeta entendeu? e a bolha é só a bolha então você imagina assim ó a gente tem o mundo aí a gente tem a internet já tem muita gente que não tem e não usa a internet com essa frequência então a internet em si já é uma bolha dentro da internet tem o Twitter que já é uma bolha dentro da internet que muita gente não tem o Twitter aí dentro do Twitter tem alguém que tem uma turminha e que tem uma bolinha é e aí ah porque tem 600 pessoas o Paulo Vieira falou isso eu achei sensacional ele falou ah porque tem 600 pessoas falando tá 600 pessoas é bastante coisa é é bastante coisa é um teatro cheio mas imagina um teatro cheio no meio do Brasil sim isso não é nada não é nada é a bolha da bolha da bolha da bolha da bolha nossa gente é verdade entendeu? mas é porque o Twitter ele influencia o os os o essas o cara chupinha né a pessoa precisa ter relevância pra chegar nisso entendeu? a pessoa falar pra pouca gente ela fala quem? falou o que? quando? entendeu? e também assim a pessoa ah porque falou de você você vai responder? não porque tem empresa pagando caro pra aparecer nas minhas redes sociais eu vou falar dele de graça? boa se quiser que eu fale dele tem que me pagar é mas os caras mas o mundo tá louco né se o se o patrocinador começa a pressionar a gente já viu até em podcast aí é uma bolha que aí tem que ser igual a gente que não tem patrocínio aí não precisa perder quando você não tem patrocínio você fica tranquilo né não tem pé de nada não pede absolutamente nada pior mas uma coisa interessante que a Cris faz também falando pegando caro nesse lance da internet e tudo mais nos stories ela abre caixinha pra galera tipo mandar pergunta mandar story não sei o que e ela virou tipo uma conselheira sentimental cara e é muito bacana isso que é muito engraçado porque a pessoa sabendo a história da minha vida me perguntar coisas sobre relacionamento eu me sinto um coach chegando da palestra de corsa né porque claramente eu não sei o que eu tô fazendo não eu tô brincando é porque assim como aconteceu toda essa situação comigo e a galera viu de repente assim gente caramba da minha separação é e aí a galera vê tipo assim caramba como que aconteceu tudo isso eu não tava ainda como que aconteceu tudo isso com essa pessoa e ela chegou como sabe que processo foi que ela fez o que foi que ela pensou onde foi que ela se agarrou que métodos ela teve pra isso então eu vejo que tem muita gente que chega pra mim pedindo uma receita o que que eu faço eu tô assim acabei de separar meu marido minha mulher vem homem também me perguntar foi embora eu tô na mesma o que que eu faço porque a pessoa quer que eu conte pra ela o que que eu digo ó faz isso 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 entendeu a pessoa procura muito isso é um tutorial é a pessoa quer muito então eu procuro conversar bastante com as pessoas acespondo as caixinhas sempre que posso e agora no final do mês eu vou vou ter um um canal mais próximo das pessoas pra poder conversar com elas porque é demais é demais eu percebo muita gente assim eu abro a caixinha mas acho que é porque você é uma pessoa legal as pessoas confiam na sua simpatia é uma pessoa bacana é uma pessoa legal e passa a credibilidade todo mundo fala queria ser sua amiga boa tarde tudo bem me diz uma coisa cheguei agora né eu tô me interando do assunto pra não fazer e com certeza vou fazer uma pergunta que já foi feita você repete mas assim essa narrativa do mimizento igual o Morgado falou do cara que tá filmando que atrapalha o Alba levantou e tal ela já cai é porque quando vocês faziam fritada você não vê nenhum da plateia processando vocês porque vocês jantaram o Dudu jantaram o Naldo então assim quando você zoa isso eu acho que tem que usar como exemplo quando você humilha o outro é legal pra todo mundo você não pode não falta mais um fritada em cada por exemplo comedy club em cada esquina um fritada não espalharia mais essa metodologia então o lance do fritada é que assim a pessoa ela vai topando ir né essa é a grande diferença então assim se eu tô num show aleatório eu tô falando de alguém a pessoa não me pré-autorizou a falar dela essa é a diferença no fritada nós combinamos aqui vamos fritar vamos fritar todo mundo topou todo mundo topou tanto que tem gente que não aceita ir tem galera da comédia que não se sente a vontade de ir e eu acho muito legal a pessoa dizer não me sinto a vontade de ir é muito melhor do que tem gente que vai e sai choramingando de lá aí essa me dá raiva ou fritado você tá falando ou quem vai fritar não necessariamente opa já tivemos pessoas assim da comédia que sai meio melindrado verdade é e aí eu falo assim cara ninguém tem quatro anos aqui que a mãe mentiu que ia pro shopping eu levou pro hospital para com isso você veio sabendo o que ia rolar aqui porque você se sacaneia entre vocês o Rabinho também muita gente fala de você eu e o Rabinho a gente pegava muito pesado um com o outro e as vezes as pessoas me perguntavam algumas coisas sobre o fritado a primeira é você não se sente ofendida dos caras falarem que você é feia aí a minha primeira resposta é olha aquele elenco primeiro de tudo eu estou com o Rodrigo Santoro me chamando de feia eu estou com o Capela pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu tenho um pouco mais de autoestima do que ele parece um quibe para com isso para mim a maior ofensa da fritada era quando o Diogo convidava sem cachê mas vai ser bom mas vai ser muito bom mas vai ser bom mas a Cris está falando dessa questão e é muito bacana porque assim teve uma das fritadas que foi bem emblemática que a galera brinca e zoa com a Cris até hoje que foi do Di Lopes era o neto fritado e que o Di Lopes fez a sequência meu Deus eu não sei se eu posso falar a palavra não vamos mudar vamos mudar vamos fazer uma analogia a palavra era bonita seca ah tá ah sim entendemos tem um CTA bonita entendi mas para que? a Nani que fala isso fez uma sequência porque não porque assim as piadas que os meninos faziam comigo e eu sempre achei sensacional porque falavam assim ah porque te chamam de feia você não liga eu falo gente o contratante não quer saber se eu sou bonita ou feia ele quer que eu seja engraçada eu estou cagando se o pessoal está falando que eu sou porque eu não tenho que ser bonita eu não estou no Miss Brasil eu estou no Fritada é só isso então sempre tinha essa preocupação comigo né e aí tinha piada do tipo assim ah todo mundo come ou ninguém quer comer ah ela é tão feia que ninguém quer comer ou é tão vadia que todo mundo come e aí eu falava para os meninos às vezes eu falava assim gente só decide porque eu não sei o que eu sou eu não sei o que eu sou porque às vezes tinha no mesmo programa as duas piadas eu falava assim então não está fazendo sentido só só escolhe entendeu e aí o Gil Lopes chegou nesse dia e ele fez uma sequência de A Bonita da Cris Paiva é tão seca que e aí ele fez uma sequência com isso que ele falou assim ah eu vou inventar um negócio aqui vou criar um negócio doido aqui e ele fez só que era uma sequência entendeu era uma sequência e aí eu ia depois dele e aí o que aconteceu foi que eu respondi algumas então aí o negócio pegou fogo porque teve uma hora que ele falou assim A Bonita da Cris Paiva é tão seca que parece a Marina Silva aí quando eu fui pro púlpito eu falei assim a Gil Lopes falou que a minha bonita parece a Marina Silva é porque ele está casado ele está acostumado a ver uma a cada quatro anos muito boa então mas isso que eu acho legal do Fritada porque rolava esse duelo saudável de tipo assim eu brinco eu sempre falava para os meninos bate forte porque eu vou devolver não tenha medo às vezes o pessoal falava você não se sente ofendido eu me sentiria ofendida se eles não batessem em mim porque aí quer dizer que ela não aguenta tadinha vamos poupar ela que café com leite aí seria ofensivo para mim não estou lá para isso pode vir faz a piada pesada mesmo porque a hora que eu responder vai ser pesado também mas ô Cris eu acho que eu acho que mulher e homem eles veem o humor de formas diferentes sabia o humor da mulher ele é muito mais sofisticado eu acho a mulher não ri do cara caindo do cara peidando a mulher não ri soltou um peito a gente racha o bicho eu não sei o que que é e na construção também tá então a mulher eu acho que ela gosta mais das palavras o jeito que ela o jeito que se coloca sim é diferente é diferente mulher e homem para humor sim não sei se eu estou errado não não está certíssimo por isso que mulher no stand-up é muito melhor do que o humor pastelão é mais elaborado justamente por isso mais escrito e também porque tem uma coisa assim o cara se o Morgato subir no palco e fizer uma piada sei lá eu estava no meu dentista e aí eu virei para o lado e chupei o dentista todo mundo vai rir se eu falo eu estava na minha dentista virei para o lado e chupei o dentista eles vão falar eita chupou o dentista como assim a mulher falando isso é sexy não é engraçado então rola isso também a nossa válvula de escape para comédia ela é mais restrita então a gente precisa construir melhor entendi entendi a construção eu percebo que mulher gosta de humor bem construidinho ela gosta de uma coisa mais eu gosto mais bem construída do que o homem e é uma coisa também que é muito doida deve ser do cérebro ou será que é da do da acho que é social genética é social cultura eu achei social é o exemplo que ela deu é social é isso mesmo você acha que é social ou é ou a gente pensa diferente eu acho que é mais social responde aí Gordão eu falei três vezes é que eu falei três vezes o Bruce Willis é social é justamente o que ela falou quando ela usou o exemplo do dentista eu acho que é social mesmo e eu acho que por essa questão que você levantou que a gente ri do peido a coisa mais escraxada de coisa boba de bobeira por isso que no stand up eu acho a mulher muito mais engraçada quando ela faz o stand up do que fazendo o personagem que é a coisa mais escraxada porque não fica igual ela não tem esse feeling então quando ela escreve ela escreve pra fazer o stand up eu acho que isso sai muito melhor bem melhor eu acho que mulher é mais sofisticada a gente é mais idiota é o cérebro é o cérebro evoluí mas a Cris transita nos dois eu acho ela é sofisticada ela também consegue pegar a gente esse humor que você tá falando no escrax na zoeira porque ela sabe fazer essa entrega então ela já prepara a plateia pra gente fazer a gente tem mais ou menos tipo 3 minutos pra saber o que a plateia quer então você vai preparando ali e tal e aí você tem o humor que é mais leve o humor que é mais pesado e você consegue sobrar o goeré também é bom né o texto dele é bom né eu não sei tem uma coisa que eu não sou ele é bom é bom é aquele humilde o texto é o texto é show é meio sem graça tem o carisma de uma bigorna tem a testa do Vedita mas é bom pra caramba olha lá olha lá olha lá a vovózona olha lá eu tava com o andador do Alba deixa o freio Damião que foto foto da vovózona que é isso é o personagem que ele fez na praça é o personagem ai meu pai pai eu era mulher eu era mulher do Carlos Alberto na praça a velha surda o que que é isso ai o que que é isso a velha surda total isso ai cara isso ai isso ai isso ai isso ai tinha um programa de grande sucesso da TV brasileira que chamava Piadaria nossa nossa e eu era o roteirista e as vezes quando faltava alguém pra fazer essas patifarias eu ia lá e fazia por um salário maravilhoso você venceu era muito bacana por isso que agora a gente entende porque ele é assim é a team em Garda sofreu muito sofri mas não tomo remédio opa que isso ó louco mas o começou o Cris a fritada o Cris essa questão ai do homem da mulher porque o pessoal pega a pilha que eu vejo que as vezes colocam uns cortes lá no instagram ou no twitter eles pegam algumas não é você mas pegam algumas mulheres que é só piada de sexo pesado o tempo inteiro o tempo inteiro de mulher e as vezes uma turma pega a pilha com isso a mulher só sabe falar sobre isso acha que stand up é só chegar e falar de putaria como é a construção do teu texto você presta atenção nisso pra mim não tem isso eu tenho tipo muitos assuntos no texto então não fico batendo só nisso inclusive eu tive um alto desafio porque eu ouvia muito dizer isso que a mulher só fala de pau que só fala disso aqui e ai eu fui me desafiei comigo mesmo e fiz um texto tirando sarro fazendo piada a respeito de cara de pau grande então eu fiz o conto não é só isso não mas é muito doido isso porque tem tem uma questão que é no mesmo assunto o cara falando é divertido então assim já aconteceu no palco na época do comedians por exemplo que a gente fazia muito show do elenco via muito isso o cara subia no palco e falava ah porque minha mulher não quer dar pra mim minha mulher dor de cabeça minha mulher não quer trepar minha mulher não sei o que minha mulher é frígida minha mulher é isso não dá sai a menina volta não porque eu saí com um cara que eu já pronto lá já vai falar de pau pequeno pronto lá é o homem o cara da plateia aí você fala meu amigo você tá transando com quem então porque é tipo assim ele falou da mulher dele ela falou do cara que ela saiu então tem menos aceitação não quer se ver é menos lógico é menos óbvio é menos socialmente aceitável a mulher falando de sexo com essa abertura e rindo porque daí você tá rindo do cara e ele não quer rir dele né ele quer rir da mulher que é frígida e não transa ele não quer rir porque o outro saiu com ela e deu uma vasa entendeu porque daí é ele né aí dói então ele não quer mas eu não sei se falta um pouco pra e aí eu não tô falando especificamente de nenhuma menina mas eu digo para a cena feminina da comédia mas se libertar dessa necessidade de falar de problemas das mulheres sabe porque assim eu entendo que a gente vive problemas e a gente precisa falar desses problemas mas se eu só solto o problema aquilo não é uma piada aquilo é uma militância aquilo é uma reclamação é uma palestra então e tá tudo bem ser mas daí você vende como palestra não vende como show boa se você chega e vai falar de um assunto e é pra isso que a gente tá lá esse assunto tem que ser entregue rindo tem que ser entregue como piada é resolver na risada é lógico então assim o que eu percebo é às vezes tem uma piada que termina com a gente tem que ganhar igual sim não tudo bem eu concordo que a gente tem que ganhar igual mas cadê a piada não é pra lacrar só pra eliminar lacrada isso então assim este assunto é sério a gente tem que falar dele tem que lembrar que ele existe eu super concordo mas a gente tá no meio de um show de comédia a gente tem que lembrar que esse assunto existe de uma maneira cômica fala, inverte faz uma ironia faz uma comparação ridícula usa uma metáfora eu não sei gente a língua portuguesa é riquíssima desenvolve esse assunto pra você fazer o outro pensar mais com risada que é o que você propôs a fazer senão você escreve uma música sim porque quando você tá no Jorge Versículo quando você vai no Jorge Versículo quando você vai no show do humor é meio uma análise que você faz ali com o cara ela tem lá conta a história dela do marido não sei o que é uma análise e você junto com a plateia vai resolver essas tretas que a gente tem na risada a gente vai resolver na galhosa tem coisa que eu quero levar pro palco ainda e que eu não levei porque eu ainda não entendi como é que eu transformo aquilo em algo engraçado então eu não levo porque é claro que se eu disser vai ter aplauso mas é só isso é só isso é levantar a bandeira vem comigo uhul tá bom mas passa 5 minutos eu já vi comediante levantar a bandeira e falar assim tá bom agora eu vim rir faz piada aí o cara fala pô a plateia tá difícil mas você acha que esses caras por exemplo o loirão lá o loirão lá teve que voltar pra trás o porchat o porchat o porchat o porchat o porchat o porchat ele foi no teu programa inclusive onde viralizou a primeira vez foi no vênus o porchat ele foi e voltou foi de novo porque também agora porque é difícil agora também você sabe porquê olha lá o loirão olha o Helber os furinhos do Helber olha o Helber põe o Helber com toalhinha toda a foto o Helber com toalhinha eu amei todo mundo que nasci tem uma foto com o Helber olha lá minutos do Helber ele tá segurando a toalha ali a gente só tem que contextualizar Cris Cris esse é o Helber ele é o nosso Léo Dias da Shopee ah entendi eu conheci ele na hora que eu cheguei gente finíssima gente finíssima muito legal muito bacana lindo trabalho pô muito legal você ter vindo aqui viu Cris eu queria vir sempre pode chamar sempre eu venho pra ficar quando alguém faltar me avisa eu venho vou fazer exame segunda-feira segunda-feira já pode vir no meu lugar a Cris tá lá no shows nas apresentações no Brasil inteiro sim vários shows peraí deixa eu vou ler aqui porque esse TP aí vou te falar tá confuso hoje em Poço Alegre hoje em Poço Alegre Minas Gerais dia 18 São Leopoldo Rio Grande do Sul 22 Canoas Rio Grande do Sul no Boteco Comedy Bar 23 de junho Porto Alegre no Poá Comedy Club e no dia 27 Osasco no Oz Comedy e no dia 6 de julho Interlagos tá lá no arroba Rogério Morgado quem quiser conferir eu, Cris Paiva e Guto Andrade vai ser um show muito bacana aqui em Interlagos em São Paulo e também tá lá na rede social lá do Guaiazbin tá lá no Venus Podcast que é um grande sucesso ela é humorista roteirista atriz dubladora ó você é dubladora? sério? sim sim o que você fez? dubladora sem gracinha dá uma segurada eu não fiz aquele start college que é tipo assim vai a convite e faz entendi eu quis fazer o caminho fiz o meu curso você é do sindicato mesmo da galera fui fazer o curso então eu fiz aquele policial 4 enfermeira 2 fiz aquelas vozes que não fiz personagem sem nome fiz vários e aí quando eu comecei a pegar personagem com nome aqueles pequenininhos veio a pandemia quando voltou da pandemia eu já tava no Venus então eu não voltei a fazer mas eu amo fazer tem comercial de desenho animado dublado por mim que tá por aí eu adoro muito bom mesmo parabéns viu Cris muito legal o seu programa lá no YouTube muito legal e o Venus e também você que é uma humorista aí talentosa e de grande sucesso obrigado obrigado você ter vindo é uma honra estar aqui galera que puder me segue lá no Instagram arroba Cris Paiva ajuda pra caramba a gente que as marcas se ligam nisso não gostou do conteúdo silencia não sai fica lá que ajuda é isso aí tem o break pelo amor é isso aí vamos pro break o Dedê manda bala na Havan promoção de aniversário é assim tem que correr senão vai perder vem nesta sexta sábado e domingo Samsung Galaxy A34 5G por 10x de 179,99 5G e 128 GB de armazenamento por só 10x de 179,99 é imperdível aspirador vertical Electrolux 10x de 17,99 só 10x de 17,99 é só enquanto durarem os estoques Havan 37 anos onde comprar é uma festa a segurança do seu patrimônio garantida jardim impecavelmente bem cuidado recepcionista com cartão de visita da empresa a Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia tudo absolutamente limpo e higienizado o café e a água na hora certa excelência operacional treinamento específico e processos integrados Gocil a maneira mais segura de confiar bônus total Hyundai toda linha HB20 com descontos do governo e muito mais HB20 Sense com bônus em dobro de 82.290 reais por 69.990 reais aproveite quer saber todos os segredos da gastronomia? eu me chamo Isabel Alvarez sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris a maior escola de gastronomia do mundo e eu estou aqui para te convidar para se inscrever no meu curso Cozinha Fundamental eu vou ensinar para você todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna tem confeitaria tem molhos franceses e italianos tem cozinha clássica brasileira eu vou te ensinar a fazer massa fresca como segurar a sua faca todos os cortes clássicos e muito mais e você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico até tirar foto dos seus pratos para bombar as suas redes sociais eu vou te ensinar então se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental acesse miocursos.com.br miocursos.com.br te espero lá muito bem vamos embora bora sexta sexta-feira programinha chupetosa amanhã não tem um programa no domingo também não mas segunda-feira a gente firme e forte quem é? Marcos Feliciano Marcos Feliciano depois de um longo inverno e mota e mota que dupla que dupla tchau gente bom final de semana um grande abraço para vocês e olha tudo de bom tchau beijo mas já terminou? Panicol oferecimento Havan 37 anos onde comprar é uma festa a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News